...ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a debater os desafios e perspectivas da inserção da população com transtorno do espectro autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento no mercado de trabalho em decorrência da celebração do mês de conscientização sobre o autismo e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa, então, a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Pessoal, eu queria dar aqui uma boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, gente. Boa tarde. Muito bem. Agradecer a presença de todos que disponibilizaram estar vindo participar conosco do debate do dia de hoje. Quero agradecer a presença aqui do deputado Leleco Pimentel, amigo, parceiro. E aqui agradecer a presença dos colegas de faculdade, da Faculdade Anhanguera, do curso de Direito, também o ASPROM aqui representada pelos jovens, também pela direção. E, bem, eu vou nominar aqui todas as instituições, as entidades que estão presentes, mas só para dizer da alegria de estar recebendo, o presidente de todos vocês, para mais uma discussão sobre política pública e de inclusão social, especialmente da comunidade autista. Nós, Leleco, resolvemos, no mês de abril desse ano, ao invés de fazer uma única grande audiência, como foi a que nós fizemos no ano passado, nós fizemos audiências temáticas. A penúltima foi sobre educação, educação inclusiva, e hoje nós queremos falar da inserção de autista no mercado de trabalho. A gente já tratou aqui, em reuniões, audiências, a questão da infância, do diagnóstico, o diagnóstico precoce, o atendimento através dos tratamentos e terapias, equipe multidisciplinar, falamos sobre a assistência psicossocial das famílias, e hoje a gente quer fazer um recorte e falar também do emprego, da empregabilidade. E teremos a participação de várias entidades, instituições importantes, que eu estou dizendo que o que nós estamos fazendo aqui hoje é construir um grande encontro. Um encontro em quem tem a demanda, a necessidade, de quem tem a possibilidade, a capacidade de prestar o atendimento. Então, a gente precisa fazer com que as pessoas se conheçam e conversem. as instituições representadas na pessoa das associações de autistas, dos grupos familiares, combinado com entidades representativas da indústria, do comércio, do setor de emprego e renda do nosso Estado. Então, estou fazendo aqui esse preângulo para falar um pouco dos nossos objetivos aqui, e eu vou convidar aqui os presentes para compor a mesa conosco, e a gente vai dar início aos nossos trabalhos. Ok? Pessoal, só para a gente fazer aqui um esclarecimento, nós vamos ter uma composição de mesa de trabalho, e, como a mesa não é tão grande, ela não vai conseguir comportar todos o que a gente gostaria de trazer aqui, para cima, para estar na mesa. Mas o que eu quero dizer é que, como todas as nossas audiências, a fala vai estar garantida para todas as pessoas que quiserem se manifestar, instituições, entidades, de maneira que o debate vai estar garantido, e a expressão e a fala. Então, independente da condição de estar com a gente na mesa ou não, fica aqui já registrado que nós vamos ouvir a todas e a todos durante a nossa audiência. Ok, então vamos aqui começar a compor a nossa mesa. Eu queria convidar aqui o senhor Marcos Vinícius de Paula Freitas, docente do curso de Direito e advogado do Núcleo de Práticas Jurídicas da Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte, e também o professor William Zenon, que é orientador do projeto de extensão e docente também do curso de Direito. Alessandra Rubim Rigueira, analista de projetos sociais da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, representando Flávio Rosco Nogueira, presidente da FIENG Minas Gerais. Senhora Mariana Novo Dias, analista de recursos humanos da Federação das Indústrias de Minas Gerais, representando também a instituição. Senhor Carlos Augusto de Araújo Catebe, presidente da Associação Profissionalizante do Menor, RASPROM. Tudo bem. A Graziele Cristina Pinheiro Dias, que é membro do coletivo Autistas Adultos da Associação Unidas pelo Autismo. A Juliana Rezende Galdêncio, coordenadora da Diversidade, Equidade e Inclusão. Queremos também convidar aqui Alexandre do Alabella, assessor de Relações Institucionais da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, a FEComércio, representando aqui o presidente Nadim. Nós temos aqui também demais convidados que ainda não estão presentes conosco, mas que nós vamos chamar. Eu queria convidar aqui o doutor Gustavo, do projeto Montando um Time, para compor com a gente também a mesa, participar aqui do nosso debate, e a Letícia Grossi, da Aspas, de São João del Rey. Muito bem, pessoal. Eu já fiz aqui a minha fala inicial, a minha introdução. Novamente, agradecer a presença de todos e todas, das instituições, entidades, dos jovens, dos trabalhadores. e a gente vai fazer aqui uma boa discussão. Eu só quero combinar aqui metodologia, viu, pessoal? Porque a audiência tem que ter aí um objetivo, ela tem que chegar a uma conclusão. Não pode ser um evento tão curto que a gente não consegue acumular, mas também não tão longo que a gente fique cansado e também não encaminhe. Então, combinar aqui com os membros da mesa uma fala inicial de até 10 minutos. Caso precise de um pouquinho mais de tempo, é evidente que nós teremos tolerância, mas tentar se organizar dentro desse tempo. Depois, nós vamos abrir a fala para até 10 intervenções ou quantas fizerem necessárias, se for de representação institucional, para a gente poder aqui ouvir também o público. E volta para a mesa para, se necessário, esclarecimentos, considerações finais, encaminhamentos. E a gente fecha aí a nossa audiência de hoje. Ok? Pactuados? Gente, só um informe aqui que a assessoria está trazendo. Positivamente, nós tivemos um público maior do que o que estava esperado. Claro que traz aí um pouquinho de desconforto, porque não vai ter como acomodar todo mundo aqui. Mas nós estamos criando aqui uma extensão no salão de café, aqui no anexo, com conforto. Lá tem água, tem cafezinho, tem banheiro, tudo bacana. E tem o telão, a audiência vai estar sendo acompanhada lá. Se alguém que estiver lá quiser vir fazer o uso da fala, é só vir aqui, que a gente combina com os meninos ali da Polícia Legislativa para inscrição, e a gente vai coordenando. Está bem? Só para a gente acomodar bem todo mundo e todos terem a condição de poder estar participando. É porque nós tentamos, Zé de Alencar, só que a Comissão de Educação já tinha um agendamento. e eles estão com a expectativa de um público de 300 pessoas, até maior do que o nosso público. Então não teve como a gente fazer a troca. Mas é que vai dar certinho e a gente vai conseguir cumprir bem os objetivos. Eu queria passar para o deputado Leleco para fazer aqui suas considerações. Nossa saudação de acolhimento e a felicidade de encontrar tantos jovens em uma audiência pública. Isto é motivo para a gente dar respostas de que nós vamos debater uma política pública, vamos debater a situação de pessoas que a juventude está interessada, e isso já é um bom sinal e um bom encaminhamento. Então, uma salva de palmas para essa juventude que aqui está. Não é demérito para os que já estão de cabelos brancos, nem para os que estão sem cabelo fazer isso, não. É porque nós temos muitos debates nesta casa e, vez ou outra, tem sempre alguém reclamando que adeia a juventude. hoje a resposta está aqui também. Por esta razão, eu vim fazer esse cumprimento junto ao deputado Cristiano. Eu já fiz isso uma vez e repito. Deputado Cristiano, a gente não sabe mais se a missão, a vocação e a própria luta já podem ser dissociadas em algum momento. E esta questão é tão importante porque a defesa que faz, tanto nas comissões, mas quanto faz do testemunho da sua vida em relação à luta para que a gente cada vez mais entenda esse mundo do espectro de autismo, da inclusão. e hoje é muito feliz que a gente esteja debatendo esta questão da inserção no mundo do trabalho. As palavras podem, às vezes, não serem as mais adequadas, mas o sentimento é único. Nós estamos falando aqui da pessoa como centro do debate, da política pública, e estamos falando também daqueles e daquelas que vão se dedicar no mundo do trabalho, com os seus direitos, com as suas perspectivas, com os atrasos e retrocessos, para que a gente tenha dignidade da vida garantida como o primeiro debate. Vida em primeiro lugar. E, em se tratando da organização da sociedade, é importante que a gente traga o debate sobre o mundo do trabalho e das novas exigências éticas, humanas e das condições de sobrevivência desta vida, que é a partir do trabalho, afinal, que nós buscamos essa dignidade. O mundo do trabalho que vai nos dar a perspectiva de recorrer à previdência social, de recorrer a serviços em um possível momento de incapacidade para o trabalho, porque todos nós estamos suscetíveis tanto às violências quanto aos acidentes, mas também, antes de mais nada, de como é que nós vamos estar inseridos no mundo do trabalho, já que nós estamos num país em que o trabalho escravo continua vigente, o trabalho que foi recorde à libertação de pessoas, de pessoas, antes de mais nada, que estavam em condição de escravos, mesmo a gente sabendo que tardiamente, desde 1888, a gente tenha declarado esta abolição, ela nunca foi completa, ela nunca foi, de fato, uma realidade na vida dos brasileiros e nem podemos dizer que também esta violência que ataca a todos. Eu quero parabenizar o deputado Cristiano, eu e a deputada Alê nos somaríamos aqui para a votação de requerimentos, mas foi muito feliz a gente ter ficado, eu falo em nome da deputada Alê e da Assembleia, que nós estamos com uma pessoa que cuida com o cuidado de mãe, com o cuidado de pessoa, com o cuidado da alta sensibilidade que tem o deputado Cristiano. Profito o debate para todos e que as boas e os bons encaminhamentos, as boas porque o motivo do encontro já nos faz ter um sucesso, as boas notícias. mas os bons encaminhamentos nos levem também a nos somar ao Cristiano para encaminhar em forma de lei, em proposições de políticas públicas para a gente fazer esse Estado não só o mundo privado que vai discutir o trabalho, mas o mundo do trabalho que é também no espaço público, que isso seja um balanço a partir de vocês e que a gente possa ajudar. Viva a luta dos que lutam pela vida em primeiro lugar e as pessoas devem ser tratadas com dignidade antes de qualquer outro tema e é isso que aqui estamos vendo. Obrigado, Cristiano. Obrigado a todos. Desejo excelente debate. Obrigado, deputado Leleco, sempre presente nas lutas, no apoio. Deixa aqui, Leleco. Viu, Alexandre, que eu vou fazer aqui uma quebrinha de protocolo? É, não, porque eu queria fazer, Leleco, aqui uma inversão. Eu queria convidar o Arthur para sentar aqui na mesa do meu lado, porque a gente quer falar sobre autismo e a gente quer falar dos autistas, mas como é que a gente não vai ter o autista na mesa para ser ouvido? O seu lugar te fala. Eu conheci o Arthur Naspron através do Dr. Kateb, da Kelly. Arthur, nós nos conhecemos na visita que nós fizemos, convidei ele para poder estar participando da nossa audiência, para poder também falar um pouco para a gente, para a gente poder te ouvir, como é que está a experiência, poder estar trabalhando lá na Naspron. E você pode dar uma palavrinha para nós? Então, está bom, nós vamos passar e vamos ouvir o Arthur, viu, gente? Olá, boa tarde. Meu nome é Arthur, tenho 23 anos, eu trabalho na Naspron, já vai fazer seis anos quando chega a outubro desse ano e o que aprendi na Naspron foi cortar os papéis, carimbar os papéis de Vale Transporte, carimbar a declaração de comparecimento, pegar a ficha de interior, atender os telefones, anotar o recado, levar os documentos para outros setores. Eu já aprendi também a atender os meninos, já aprendi muita coisa na Naspron. Eu estou na Naspron já tem cinco anos e esse ano, quando chegar outubro, vai fazer seis anos que eu estou na Naspron. Eu gosto da Esca, da Kelly, da Ana Paula. Eu já fiz os cursos das Pron em 2019. Fiz o curso de digitação, fiz o curso de informática e social, fiz o curso de excelência no atendimento ao cliente, fiz o curso de português, fiz o curso de... Comecei o curso de inglês em agosto de 2019, só que aí estava previsto para terminar o curso no dia 18 de dezembro de 2019. Só que aí a professora do curso de inglês pediu para continuar na aula dela no ano que vem, no ano de 2020, e estava previsto para acabar meu curso de inglês no dia 24 de junho de 2020. Só que aí veio a pandemia, eu tive que ficar suspenso da aula de inglês e tive que ficar suspenso da Aspron em 2020. E aí eu comecei a assistir o curso de inglês online de março de 2020 até dezembro de 2021. E... E no YouTube tem gente de assistir aula de inglês na hora que quiser. muito bom. Gente, quero agradecer muito ao Arthur por ter vindo aqui fazer essa fala para a gente, dar voz aos autistas, falar da importância das empresas que têm essa sensibilidade, parabenizar a Aspron, a Tocateb, você, Kelly, toda a equipe. Fiquei muito feliz com o que eu vi. E tem mais coisa, viu, gente? Eles vão contar para vocês o que mais está acontecendo. mas, bem, eu queria registrar aqui a presença da Cíntia Lima Prata, que é presidente da Associação da Síndrome de Aspen. Obrigado, Cíntia. E aí nós vamos passar a palavra para as falas aqui da mesa. E, na medida que forem falando e a gente convidar quem estiver aqui atrás, a gente vai trocando, fazendo substituição. Alexandre, pode sentar aqui, já vai compondo conosco aqui. Obrigado pela presença. Aqui, representando a Fê Comércio, tem um projeto muito legal que nós queremos falar com vocês hoje sobre isso. Mas, vamos lá, eu fico dando spoiler, porque eu fico ansioso e é tanta coisa que a gente quer falar, Aí fica dando spoiler. Mas vamos começar o seguinte, ouvindo representação das associações, das entidades autistas, que acho que a gente problematiza um pouco os desafios, e depois a gente vem para as instituições para pensar juntos possíveis soluções. Pode ser? Então, eu vou passar para a companheira Juliana. que é coordenadora de diversidade, equidade e inclusão. Ah, não, a Juliana é depois, Juliana, espera aí, eu errei aqui. Espera aí, gente, a minha vista está ruim. Aqui, olha. A Graziele, que é membro do coletivo Autistas Adultos e da Associação Unidos pelo Autismo. Muito bem, agora acertei. Boa tarde, gente. Peço desculpa pelo nervosismo. Não estou acostumada a falar com tantas pessoas assim ao mesmo tempo. Vou falar fora do microfone, caso tenha alguém com deficiência visual, para que possa fazer a geolocalização. meu nome é Graziele, tenho 44 anos, sou autista, nível 1 de suporte, tenho estatura mediana, cabelos curtos, cacheados e estou usando um vestido branco. Quando fui convidada para participar da mesa, pensei em não falar só sobre mim. E aí fui atrás das pessoas que conheço, que tive acesso, para saber a demanda das outras pessoas, porque a minha realidade é uma realidade de servidora pública e não posso falar só sobre a minha realidade. Sou servidora municipal na prefeitura de Belo Horizonte, sou professora de educação infantil e também sou aposentada por invalidez na prefeitura municipal de contagem. Essa aposentadoria foi fruto de anos de assédio moral, que eu só fui ter consciência de que eu sofri assédio moral depois que eu saí daquele ambiente adoecedor. E por que eu acho importante pontuar isso? Porque eu sou a experiência, a prova do quanto o ambiente de trabalho, o quanto as relações humanas podem tanto fazer a pessoa crescer, tanto podem invalidar e incapacitar uma pessoa. Hoje, eu ainda sou inválida lá em contagem. E confesso que tenho pavor de pensar em voltar lá, porque eu tenho traumas e feridas enormes e profundas da cidade. Eu não frequento a cidade de contagem. Minha filha cresceu lá porque eu morava lá na região e hoje eu não frequento a cidade de contagem. Para vocês verem o quanto que as feridas podem ser profundas quando a gente não tem um olhar acolhedor. eu fui diagnosticada em maio do ano passado. Muitas pessoas me perguntaram qual a importância do diagnóstico depois de velho, aos 43 anos. Para quê? O diagnóstico, ele foi libertador. Ele me deu a possibilidade de me conhecer e, com isso, eu pude aprender sobre as minhas limitações, sobre as minhas dificuldades, sobre as minhas potencialidades e, com isso, conseguir relacionar melhor na sociedade. Bom, falar sobre a empregabilidade da pessoa com autismo, primeiro eu queria trazer uma reflexão ali que eu tive outro dia. A sociedade não sabe lidar com o autista em crise, mas, o tempo todo, autistas entram em crise por causa da sociedade. Essa é a primeira coisa para qualquer empresa que quiser realmente abrir um espaço para uma pessoa com autismo. Criar um ambiente com adequações que, muitas vezes, não exigem grandes investimentos financeiros. Existem apenas um olhar humano. E, quando a gente fala da acessibilidade da pessoa autista ao mercado de trabalho, nós temos que pensar nas entrevistas de emprego, porque uma entrevista com dinâmica em grupo, com uma entrevista que é pensada para pessoas neurotípicas, não só para o autista, como também para a pessoa com TDAH, ela não vai funcionar. A pessoa vai desregular e ela não vai conseguir mostrar que ela dá conta, que ela tem potencial. Então, a primeira coisa é a gente pensar na entrada, na entrevista. Outra questão que está sendo muito comum na comunidade autista é a invalidação das histórias e dos laudos, principalmente quando a pessoa cria coragem de concorrer a uma vaga PCD, porque muitos autistas estão trabalhando e têm medo de contar que são autistas. Então, quando a gente recebe um diagnóstico, ninguém está querendo tirar vantagem disso não, gente. Quando alguém olha e fala assim, mas ela é vinho, você não precisa, você não tem direito a concorrer a essa vaga. Ninguém sabe. A dor que é, o peso que é, você se sentir inadequado à vida inteira. você olhar para as pessoas à sua volta e falar assim, eu não dou conta de fazer o que o outro dá, porque, se você tenta ser igual, você realmente não dá conta. Então, essa invalidação, tanto para concurso, tanto para a CLT na vaga PCD, também é muito séria e é muito grave, porque você volta à pessoa para concorrer com pessoas neurotípicas e você ignora as diferenças, as individualidades ali. Outra questão grave é a crença de que as pessoas autistas têm uma capacidade reduzida. Nós temos potenciais, nós precisamos descobrir, muitas vezes, nós precisamos de ajuda para descobrir quais são os nossos potenciais. E o empregador que ele percebe o potencial da pessoa autista e aproveita, ele tira muita vantagem daquilo ali, porque o autista tem o hiperfoco e, quando é uma coisa que ele gosta, ele se dedica de uma forma intensa. E, além da questão das potencialidades, é entender que existem pessoas com capacidade para transitar em qualquer tipo de vaga. Nós temos autistas na medicina, nós temos na saúde em geral, temos a Florence, que é, inclusive, conhecida do deputado, que é cirurgiã. Nós temos na educação, nós temos artistas, muitos artistas autistas, muitos deles têm um dom para arte muito grande. Nós temos na área da veterinária, escritores, produtores, em todas as áreas, em todos os campos. Então, não precisa limitar a vaga para o autista só para almoxarifado, assistente administrativo. Não. Dê a chance da pessoa estar ali reconhecendo, reconheça a capacidade, conheça aquela pessoa antes de você limitar até onde ela vai chegar. Eu tenho um colega de prefeitura que, assim que apresentou o laudo dele, passou pela readaptação funcional e ele, o tempo todo, fala que está em um serviço em que não tenho que me esforçar e ele está cada dia mais se anulando, porque ele agora acredita que aquilo é o máximo que ele dá conta e não é. E aí, a gente tem, os terapeutas também têm esse trabalho de mostrar, não, você não tem esse limite, você é capaz demais, só que o tempo todo a sociedade diz para ele, não, você não dá conta. Recentemente, tem uma professora que passou no último concurso para a educação infantil em Belo Horizonte. quando ela foi apresentar para concorrer à vaga PCD, ela foi vetada. Não, você não é autista o suficiente, ela voltou para ampla concorrência e ainda assim foi nomeada, mas agora você já é autista demais. Ela teve que brigar para poder assumir essa vaga e ela passou por várias pessoas que falaram assim, mas você vai dar conta de uma turma de crianças? Você vai dar conta da educação infantil? Você vai realmente dar conta? Não, você não vai dar conta. Ela falou, eu dou conta. e quando ela chegou na sala de aula, ela mostrou que ela dava conta. Só que nós estamos em abril, ela já trocou de escola três vezes. Qualquer pessoa, independente de ser neurotípica, não conseguiria estar em quatro meses, três meses de efetivo trabalho em três locais de trabalho diferentes, mudando toda a sua rotina. Imagina para uma pessoa com a rigidez cognitiva do autismo. Aí, agora, ela não está dando conta. e ele fala, está vendo? Você não dava conta. Aí, volta ali. A sociedade leva à crise. A sociedade não consegue lidar com a crise, mas ela causa a crise. E essa é uma briga que eu estou do lado dela, junto da prefeitura. Falar, olha, primeira coisa, inclusão não é só para aluno, não. Inclusão é para o servidor também. A inclusão é para todos. Outra questão também é pensar nos autônomos, nos artistas. Muitos autistas com maior comprometimento não vão conseguir realmente se adequar ao regime CLT. E mesmo aqueles com menor, muitos não vão se adequar ao CLT, gente. Tem muita gente aí que não quer trabalhar com horário, que quer ser autônomo, mas eles são artistas. Nós temos o Arthur, que expõe na Galeria Alte, que é um escultor. Ele trabalha com biscuit. As peças dele de biscuit são super detalhistas, são excepcionais. Imagine se esse rapaz tem a oportunidade de trabalhar com outros materiais, se tem acesso a outras formações, se aquele potencial dele é desenvolvido. Nós temos o Arthur, que é um pintor e um fotógrafo, que também faz exposições. Nós temos o Bruno, que esteve na última sessão falando sobre educação, que é escritor. E nós temos talentos diversos que estão aí como autônomos. Além da questão da entrada, vou tentar dar uma acelerada aqui, é a questão da manutenção. Muitas vezes as empresas abrem a porta, mas chega ali aquela coisa, eu preciso cumprir uma cota legal. E aí a empresa não tem o olhar inclusivo, a empresa não faz nada, a empresa dificulta a vida daquela pessoa a ponto da pessoa pedir para sair ou então deixa a pessoa ali no cantinho. Não, aquela ali é a nossa cota PCD, não vamos exigir muito dela, vamos deixar ali porque a gente precisa estar dentro da lei, precisa ter um selim de empresa inclusiva, mas eu não dou oportunidade, eu não dou oportunidade de promoção, eu não dou oportunidade dele mostrar o potencial, dele crescer. Então, tudo isso a gente precisa aprender, a gente precisa criar esse espaço. Como eu falei, as adaptações muitas vezes são atitudinais, elas são mínimas. Criar a aceitação, por exemplo, que às vezes o autista vai estar com um abafador ali no local de trabalho. Não é falta de respeito, é apenas uma proteção para ele, para aquele ambiente, por causa do barulho que às vezes está excessivo. Eu uso como instrumento de regulação o crochê. Eu aprendi a fazer amigurumi e uso o crochê como instrumento de regulação. Então, nas reuniões na escola que eu trabalho, eu já falo, gente, tem hora que eu preciso, o meu crochê está aqui debaixo da mesa, porque eu preciso e não é falta de respeito, eu não estou desrespeitando a pessoa que está ali falando, eu estou me regulando para conseguir aproveitar a fala daquela pessoa. Os autistas, independente da idade e do espaço que estão ocupando, precisam de empatia, adaptação e respeito para uma vida com qualidade. A gente não pode ficar falando só da infância, da adolescência ou da vida adulta, nós temos que pensar na qualidade de vida a todo momento. Não adianta oferecer tratamento na infância e na adolescência, na vida adulta, negar esse tratamento, porque volta lá na crise. Aí a gente não consegue produzir. Eu trouxe algumas falas dos grupos de autistas, isso são pessoas autistas, eu sentia falta de ter um lugar para me recuperar das crises, às vezes chegava antes do horário ou saía depois do horário para ter silêncio e conseguir me concentrar nos relatórios. E só conseguia entregar meu trabalho e pronto, não conseguia puxar saco. não falar que é autista é complicado. É como se o autista não tivesse capacidade de estar trabalhando ou então considerar que o mesmo não consegue, não precisa de adaptação nenhuma. Então, quando a gente esconde que é autista, é muito complicado para a gente, porque aí eu não posso usar o abafador. Por que eu vou usar o abafador se eu não sou autista? Mas eu tenho que esconder, porque senão eu sou mandada embora. Assim como a vaga de aprendiz, as empresas são obrigadas a ter a cota de autistas. Então, eles colocam lá o menor cargo para PCD, muitas vezes apenas para preencher, o que é um absurdo. Grande parte das vagas exclusivas para PCD abertas são de cargo, são de menor cargo, auxiliar administrativo, por exemplo. Então, essas falas são de autistas, são pessoas autistas que estão sentindo aí na pele. E tivemos, tive várias outras falhas. Uma veterinária que ela se sentiu à vontade para contar na clínica que ela era autista porque a dona da clínica tinha um filho autista. Ela começou a ser infantilizada, ela começou a não ter oportunidade de trabalhar e mostrar o trabalho dela. Ela se sentiu mal naquele espaço e saiu. Então, o que nós pedimos é oportunidade. A gente não precisa de... que abram um... Ah, porque eu sou autista eu vou trabalhar o dia que eu quero. Não, a gente tem compromisso, a gente tem capacidade. A gente precisa de oportunidade, de empatia, de solidariedade e de respeito. Obrigada. Muito obrigado, Graziele. Gente, queria convidar aqui para a mesa também, está entre nós agora, a gerente de saúde do SESC, a Gilsoni Duarte Rodrigues, para compor aqui com a gente a mesa, que também vai fazer uma apresentação para nós. Obrigado pela presença, Gilsoni. e queria registrar aqui algumas presenças. Registrar a presença do vereador Matheus Leão, de Nova Era, da vereadora Tani Rose, de Alfenas, da vereadora Virginia, de Carandai, da vereadora Marciana, da Associação de Lavras, da Dani Avelar, Maria Paula e Ana Laura, de São José da Lapa, a Maria Deuslang, do Centro de Movimentos Populares, o vereador Adão Custódio, de Porterinha, o vereador Ney Batista, de Porterinha, o vereador Adélio e a vereadora Rusa, de Águas Formosas, Carlos Gomes, ex-deputado estadual, o Rogério de Viçosa, vereador de Viçosa. Quem mais aqui? Deixa eu ver. O vereador Ney, eu falei do Ney. Esqueci alguém, gente? Vereador Jorginho. Vereador Jorginho. Talbim? Obrigado pela presença. Obrigado pela presença, Tereza. Está bem representativo, não é, gente? Sim, o Carlos Gomes, falando do Carlos Gomes, nossos ex-deputados. E aqui o seguinte, o pessoal que está lá, acompanhando no Salão de Café, no momento que a gente for pegar as inscrições para a fala, quem também estiver lá e quiser participar e falar, aqui vai estar garantida a fala, só para o pessoal poder ficar tranquilo, dizer que estão integrados os dois ambientes, ainda que distante fisicamente. Gente, vamos dar continuidade? Eu queria ouvir agora o professor William, William Zenon, que é orientador de projetos de extensão da Universidade Anhanguera. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez, Cristiano. Cumprimento você em nome de todos os componentes da mesa. Eu sou o William Zenon, professor universitário, advogado, vou fazer minha autodescrição, tenho cabelos grisalhos, sou branco, estou usando óculos, estou de terno preto e uma camisa verde, num tom mais escuro. É muita responsabilidade, depois de uma pessoa que falou tão grandemente aqui, a gente ter a fala, e também do Arthur, é Arthur? É o Arthur. O Arthur que também veio aqui e pôde falar aqui um pouco para a gente da sua realidade. Lembrando, eu faço questão principalmente, nas vezes que eu estou aqui, de parafrasear o que aconteceu lá no projeto Somos Únicos, na audiência pública que nós fizemos, que é nunca fale de nós sem nós. E a gente tem aqui as pessoas que realmente estão falando e que têm propriedade para falar. Então, acredito que é muito grandioso quando a gente vai falar de um assunto do qual nós diretamente não estamos incluídos, que tem aquelas pessoas que fazem parte diretamente para estar aqui dando a sua voz. Então, queria parabenizar o Arthur e a Graziele pelas suas ponderações, que foram grandemente importantes aqui para o nosso conhecimento. Além disso, a fala da Graziele me trouxe uma reflexão, porque lá nos estudos da área de administração, de empregabilidade, a gente tem o Tia Venato que trata da retenção de talentos. E, falando aqui hoje sobre a inserção do mercado de trabalho, hoje as empresas, muitas vezes, vêm com essa retenção de talentos e acho que, mesmo na questão da inclusão, às vezes é necessário que a gente possa desenvolver essa retenção de talentos. O Tia Venato traz no seu texto, na sua obra, que a retenção de talentos é você pegar aquela pessoa que já está na empresa e você conseguir descobrir, identificar aquele talento do qual ela vai ser melhor. Às vezes, ela é contratada para determinado cargo, mas aquele cargo tem ali a sua graduação, tem o seu diploma, mas não é o cargo que ela realmente vai desenvolver, que ela vai se dar bem, que ela vai crescer. E essa retenção de talentos, ela trata justamente disso, você conseguir descobrir aquele talento, e, em alguns casos, o autista tem o hiperfoco, que ele consegue ali ficar totalmente concentrado, mesmo que tudo ao seu redor esteja desmoronando. Então, é um ponto muito positivo que tem que ser avaliado. Então, nesse sentido, acho que a retenção de talentos também busca isso. Você vê aquilo que a pessoa vai se desenvolver melhor e dar oportunidade. O custo hoje de um empregado, mesmo que seja o PCD aí, nas cotas, a gente sabe que tem um custo de contratação, tem os custos ali do empregado. E para você mandar embora também e trazer outro e preparar outro funcionário para preencher aquela vaga, gera um custo, uma dificuldade para a empresa. Então, você utilizar desse mecanismo aí, trazer oportunidade, avaliar talento, nós estamos vendo isso dentro da sala de aula hoje. Muitas pessoas com autismo ou que fazem parte do espectro estão buscando as universidades, estão se profissionalizando. Na primeira audiência que eu pude assistir aqui do autismo, tinha uma pessoa com ponta da mesa que eu não me lembro o nome dela, Cristiano, que estava aqui ano passado, que ela é autista, se não me engano, ela é trans, e Sofia, que ela hoje faz o doutorado dela na parte de comunicação. É, ela está em Pelotas. Isso. Ela foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque, assim, com todo o grau de dificuldade que ela tem, ela relatou um pouco da vivência dela e isso nos traz uma abordagem. Hoje, nós temos alunos lá na faculdade, o professor Marcos também leciona junto comigo, um aluno nosso que formou recentemente que ele é autista, o pai é advogado e ele falou dentro da faculdade durante o período de TCC dele, eu vou no meu tempo, mas eu vou conseguir. E o pai coloca ele para trabalhar, já põe ele para enfrentar os desafios e buscar esse talento. Nós temos advogados que já participaram aqui das audiências anteriores, então, o mercado de trabalho hoje, ele precisa e deve estar mais aberto e nós, principalmente operadores do direito, temos que lutar para isso. Nós temos que lutar aqui para que a gente faça valer ali a nossa Constituição, onde todos são iguais em direitos e deveres, a gente não tem que ficar aqui apenas buscando, ficar falando mais do mesmo. A gente tem que ter atitude, é dentro das instituições de ensino, é dentro do mercado de trabalho e fazer valer a pena aí e buscar aquele talento, buscar as qualidades, porque todos nós temos os nossos problemas. Mas a gente saber lidar, identificar e crescer com isso é importante. Então, essa necessidade do mercado de trabalho, se a gente parar para analisar aí, desde a primeira Revolução Industrial, hoje nós estamos vivendo que a gente fala da quarta Revolução Industrial, todas as pessoas, elas precisam se adaptar à nova realidade. E a nova realidade tecnológica, ela é acessível para todo e qualquer ser humano e o autista, ele está ali inserido e ele consegue desenvolver o seu trabalho e estar presente e fazendo a diferença no mercado de trabalho. Então, acho que é necessário que possamos conscientizar mais e entender que essa necessidade de dar e valorizar cada vez mais a todos, principalmente na questão do autismo aí, que nós temos graus diferentes, que nós temos aí formas diferentes de lidar com ele, mas que isso quer dizer que vai ser realizado ali, da mesma forma como nós tivemos o exemplo aqui do Arthur, a questão da toxicidade que a Graziele vivenciou. Então, é a gente fazer com que isso mude aí de forma consciente cada vez mais. Obrigado, gente. Obrigado, professor William. Ainda com a Universidade Anhanguera, com a palavra o professor Marcos Vinícius de Paula, docente e coordenador do curso de Direito. Professor e do Núcleo de Prática Jurídica. É isso, eu li errado aqui. Boa tarde a todos. Eu gostaria de me identificar. Meu nome é Marcos Freitas. Eu estou usando hoje pouco cabelo e uma barba branca, para quem quiser me identificar. Mas, normalmente, eu sou uma pessoa muito mais bonita do que isso aqui. Está joia? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, quero agradecer ao deputado Cristiano, todos que aqui estão compondo a mesa, dizer da minha alegria e da minha honra de estar presente na casa do povo, onde se preocupa com o povo. Isso é o mais importante de tudo. A gente vê uma pauta como essa na Assembleia. Para mim, também, é uma honra estar aqui ouvindo outras pessoas, porque eu só aprendi a valorizar a mulher o dia que eu fui pai de uma menina. e olha que eu sou filho de uma mulher e tenho cinco irmãs mulheres. E eu não conseguia compreender o universo. Não quer dizer que eu compreenda, não. Eu não compreendia e nem percebia que existia um universo feminino. O grande problema é esse. Mas, quando nasceu a minha filha, ela me ensinou que existe um universo feminino, que ele tem seus códigos, seus valores, sua eficácia, sua beleza, suas dificuldades. Então, é importante você ter contato com outras realidades para você poder se aprimorar como ser humano. Não é verdade? A princípio, imagino que eu não faça parte do espectro. Eu não sei. Eu nunca me submeti a um diagnóstico. Pode ser que eu seja. Não sei. A princípio, penso que não. Mas, importante ouvir o Arthur, importante ouvir a Graziella, porque eles revelam para nós um outro universo com outros valores, com outras dificuldades, com outras belezas. E é a partir disso, dessa compreensão, dessa percepção, que você se aprimora como ser humano. A nossa obrigação, e eu falo isso com os meninos lá na academia, a academia não existe só para aprimorar o seu aspecto intelectual. Você tem que crescer como ser humano, você tem que crescer emocionalmente, você tem que crescer a sua sensibilidade, senão não vale a pena você passar por uma academia. E o que é que eu posso perceber, assim, de cara? Bom, o que é que é preciso para a empregabilidade das pessoas que sofrem do transtorno dentro desse espectro? Eu vou te falar, Graziella, é exatamente o que qualquer um de nós precisa. Acolhimento, respeito. Então, assim como eu aprendi com a minha filha, eu acho que a sociedade pode aprender a ser mais humana, mais respeitosa e mais acolhedora, porque isso é bom, não é para quem é do espectro, não, é para qualquer um. Qualquer um de nós precisa de um ambiente de trabalho saudável, respeitoso, acolhedor. Quem sabe isso vai nos educar, então, ao aprendermos do universo, da Graziella, do Arthur, por exemplo, ah, então vamos fazer isso para a Graziella e para o Arthur? Não, estamos fazendo para nós mesmos, não é verdade? Nós vamos ter um ambiente muito melhor, muito mais saudável, muito mais produtivo, se nós nos lembrarmos que nós somos seres humanos e que, portanto, nós podemos ser mais respeitosos, mais acolhedores. Eu falo isso porque, quando a gente estuda os direitos humanos, lá no direito constitucional, a gente vê o artigo 5º da Constituição, ah, os direitos humanos, os direitos humanos, olha, aqui é onde os acadêmicos poderão já perceber mais do que nós falamos lá dentro da sala de aula. às vezes, ser humano não é ser um técnico em direitos humanos, é ser mais respeitoso e mais acolhedor com quem está do nosso lado. E, assim, a gente melhora o ambiente e é para todos. E eu acho que o transtorno do espectro altíssimo está vindo nos ensinar isso, a nos recordar de que somos, sobretudo, humanos. Muito obrigado, Graziella, Arthur. Muito obrigado, deputado. Obrigado. 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 Muito bem. Obrigado, professor Marcos. Quero convidar agora para os usos da palavra o Alexandre Dolabella, assessor de relações institucionais da Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, a FEComércio. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Cristiano. Em nome do deputado, cumprimento toda a mesa. Eu aqui estou falando em nome do presidente Nadine Donato, da FEComércio, que a FEComércio é uma federação que engloba todos os sindicatos patronais de comércio de bens e serviços de turismo de Minas Gerais. Eu digo, sim, que toda cidade do país tem um comércio. Nem toda cidade, às vezes, tem agricultura ou indústria. Então, todos são importantes, é óbvio, mas onde você está no país tem uma lojinha de comércio. e a gente tem que cuidar deles, tem que profissionalizar, tem que dar emprego. O que mais emprega no país é o setor de comércio e serviços. Então, a importância dessa federação de Minas Gerais para todos nós. Então, dá um crescimento econômico, dá emprego. e, para isso, está dentro da federação o SENAC, que, daqui a pouco, a Juliana vai falar aqui sobre esse trabalho que está sendo feito maravilhoso, e o SESC também, que a Gilzane vai falar também sobre o serviço social que o SESC faz. Queria só falar rapidamente, para depois o deputado passar a palavra para o SESC, o SENAC, o deputado esteve conosco na federação e nos surpreendeu muito positivamente. Então, deputado, com toda a franqueza, o trabalho que você vem fazendo para a inclusão, principalmente para o autista, é um trabalho que me deixou maravilhado. Fiquei bem surpreendido, positivamente, a equipe do SESC e do SENAC também. A gente trabalhou em conjunto para procurar trazer um programa importante para todos os autistas. Então, acho que a Juliana e a Gilzane vão falar mais sobre isso. Então, queria fazer um agradecimento aqui como você contribuiu para as duas entidades, para a gente sair com um programa muito bom nesse sentido. E eu digo, a gente, como, às vezes, uma liderança lidera pessoas, quanto ao autista, é interessante, a gente que é líder, às vezes, tem muita diferença do líder e do chefe. Então, o verdadeiro líder, ele busca o que a pessoa tem de bom, ela não vê o que ela tem de ruim. Todos nós temos uma habilidade maior que a outra, a outra é mais para o financeiro, a outra é mais para a comunicação, marketing, a outra. Cada um está na sua área e você tem que tirar dessa pessoa o que ela mais tem de bom. Se você pensar assim, você pode ter certeza que você vai crescer dentro da sua casa, com a sua família, vai crescer dentro da sua empresa. Esse que é o verdadeiro líder. E o autista... Olha, Arthur, lá no Senac, no Sesc, tem muitos Arturs e são sensacionais. Muito bom mesmo. Então, assim, é o que você tem de bom, de força nesse sentido, que eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo, que são pessoas extremamente inteligentes. Então, se a pessoa tiver, o líder tiver uma percepção, é a área de tecnologia, são os craques nessa área. Então, em várias áreas. Então, a gente tem que aproveitar o máximo esse público, que ele é muito importante para a sociedade. E, mais uma vez, o agradecimento da Fé Comércio está aqui. Muito obrigado, viu, deputado? Obrigado, Alexandre. Leva nosso abraço a toda a direção da Fé Comércio. Sempre somos muito bem recebidos. sempre a pauta sobre o autismo é muito bem acolhida. E quero só agradecer por tudo o que vocês têm disponibilizado para a gente tentar avançar na inclusão. O papel que vocês têm desempenhado tem sido muito importante para a gente. Muito obrigado. Vamos continuar aqui, gente? Vamos ouvir, então, agora a Alessandra Rubim, analista de projetos sociais da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. E, já aproveitando, a Alessandra, também para agradecer a acolhida que tive na FIEM, quando lá foi recebido pelo presidente Flávio, e por toda a sensibilidade também que nós percebemos que a instituição tem também com a nossa pauta. Obrigado. Prazer, gente. Boa tarde. Começando pela minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos e olhos castanhos. Para mim, é uma emoção muito particular, porque eu trabalho com a diversidade e inclusão há mais de 20 anos. Então, quando a gente vê um espaço desse de debate, de discussão, a gente entende que o movimento está acontecendo e mudanças estão vindo. Ainda não do jeito que a gente imagina, mas que já está um caminho positivo. Bom, falar de diversidade e inclusão, eu acho que é falar de engajamento. E aqui, eu tenho certeza que 100% de vocês que estão aqui já estão 100% engajados. Então, o nosso maior desafio, quando eu falo de diversidade e inclusão, principalmente no mercado de trabalho, é engajar, é sensibilizar. E a gente vê isso através da informação, através do combate ao preconceito. E eu falo hoje, dentro da FIEM, enquanto SESI e SENAI, a gente tem feito muito esse trabalho junto às indústrias na questão da sensibilização, na mudança de cultura. Eu falo que cultura organizacional se faz por pessoas. Então, a gente precisa mudar as pessoas que fazem parte hoje dentro das organizações. E a gente começa com isso pelo debate, pela rede, pelo trabalho em conjunto. É entender hoje que a importância da diversidade, ela está ali no dia a dia. E eu falo assim, nesses 20 anos que hoje eu trabalho junto às indústrias com programas de diversidade, eu acho que o maior desafio nosso é justamente entender que essas pessoas são pessoas, em primeiro lugar, independente das limitações, que têm direitos, deveres também, não só direitos, também deveres, e que precisam ser tratados como cidadãos. E, a partir disso, valores que precisam fazer parte dessa história são valores como empatia, como respeito. E trazer hoje, para dentro das indústrias, é essa mudança, essa formação de consciência, seja dos seus empregados e através das suas lideranças também, lideranças mais responsáveis, mais humanizadas. Então, é isso que a gente tem feito no dia a dia, essa sensibilização para a gente mudar o que a gente chama de nível de maturidade das empresas. Há alguns anos, quando eu comecei o trabalho, muito pela força da inclusão, fazia pela lei de cotas. Ainda tem, mas eu acho que a gente está tendo uma conscientização maior que a gente trabalhar a diversidade traz muito benefício. E vocês sabem disso, a gente tem equipes mais criativas, a gente consegue entender que trabalhar a diversidade hoje não é custo, é investimento, é entender que a gente vai conseguir promover mudanças, de fato, na vida das pessoas e que as empresas ganham isso em retorno. E não é só um retorno financeiro, é um retorno das nossas relações de trabalho, relações mais respeitosas, onde a gente vai trazer a diversidade que a gente vê, a pluralidade dentro da sociedade para dentro das nossas organizações. E eu falo assim, quando a gente fala dos desafios da empregabilidade, hoje eu tenho um papel muito bacana, que eu gosto muito, que hoje eu sou interlocutora do que a gente chama dentro do Senai, do programa Senai de Ações Inclusivas. O que é isso? É um programa que estimula todo tipo de acessibilidade, desde a acessibilidade física e, principalmente, a atitude regional, junto aos alunos hoje que estão nas nossas unidades, SESI e Senai, para que a gente consiga construir um ambiente escolar cada vez mais plural e cada vez mais diverso. Então, dentro do PSAI, hoje a gente tem buscado adequar dentro da realidade e aí trazendo os autistas e aí uma informação muito bacana. Por exemplo, um exemplo que é o Trilhas do Futuro. A gente tem, a cada ano, aumentado o número de inscrições de alunos autistas para os nossos cursos técnicos. Então, aquele argumento, alguns anos atrás, eu não posso contratar a pessoa porque a pessoa não é qualificada, isso cai por terra, porque são pessoas que estão cada vez mais buscando escolaridade e capacitação e são pessoas aptas a enfrentar os desafios como qualquer outra pessoa. Então, o que a gente precisa ter em foco aqui, quando a gente fala dos desafios, é entender as necessidades, as especificidades de cada pessoa. Então, é entender que a diversidade hoje é uma gestão e ela precisa ser uma gestão corporativa que entenda todas essas nuances e toda essa pluralidade. Então, é isso que eu queria compartilhar e fico à disposição. Obrigada. Obrigado, Alessandra. Precisamos muito do seu apoio no trabalho que vocês já desenvolvem, dessa sensibilização das nossas indústrias como grandes empregadoras do nosso Estado, para que sempre nossa comunidade autista esteja no radar, esteja no farol da atuação das empresas. Eu queria convidar a Kelly, que a Kelly estava me auxiliando aqui embaixo, mas agora ela já está liberada. Eu queria te convidar também para vir para a mesa, porque a Kelly também precisa dar para nós um depoimento sobre o trabalho que ela, junto com o doutor Kateb, eles têm feito na Aspron. Eu queria ouvir aqui... Seguindo à ordem da nossa mesa, aqui é a Mariana Novo Dias, analista de recursos humanos da FIENG. Boa tarde a todos. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui, assim como a Alessandra, já temos aí uma longa caminhada, não é, Alessandra? Em programas de inclusão, diversidade e inclusão. E estar aqui, para mim, é muito importante, dentro da minha carreira e dentro de tudo que a gente tem construído dentro do sistema FIENG quando a gente fala de diversidade e inclusão. Para me autodescrever, eu sou uma mulher branca, estou de óculos, cabelos grisalhos, mas eu tenho 39 anos, então eu sou jovem. 39 não, gente, eu fiz 40 semana passada. Perdão. Enfim, por que essa pauta é tão importante? Eu posso dizer, com convicção de pessoa que já está há muitos anos no movimento de diversidade e inclusão, que hoje, para o sistema FIENG, diversidade, trabalhar com inclusão e, principalmente, inclusão de pessoas com deficiência, faz parte dos nossos valores e da nossa essência, está no nosso sangue. A gente já trabalha há muitos anos em diversas pontas, promovendo a inclusão das pessoas com deficiência. E eu vim aqui representar e falar um pouquinho do que a gente faz hoje internamente, porque, se a gente está falando de empregabilidade, é importante a gente entender como as empresas estão lidando com isso no dia a dia. Como a gente está recebendo as pessoas que fazem parte do espectro? E essa é uma realidade para nós dentro da FIENG. Então, nós temos empregados dentro do espectro autista, a gente tem pessoas que fazem parte dos mais diversos níveis hierárquicos, ocupando cargos com menores níveis de complexidade, maiores níveis de complexidade, enfim, que valorizem aquilo que elas, de fato, buscam, que isso é o ponto fundamental. E o que a gente tem trabalhado? A gente, internamente, nós temos um programa de diversidade e inclusão, que é o FIENG Inclusiva. Ele trabalha hoje todos os aspectos da diversidade e um dos pilares são as pessoas com deficiência. E a nossa ideia é trabalhar com um grupo multidisciplinar que atua diretamente com esses profissionais e atendendo a demanda específica de cada um deles. Por coincidência, ontem nós tivemos, uma das ações que nós desenvolvemos com os nossos empregados são as rodas de conversa. Todos os meses nós temos um momento para trazer o tema da diversidade, para trazer a pauta que é relevante. Ontem nós tivemos um momento com a doutora Maria Helena Roscoi, que nós tratamos sobre o espectro. E uma das questões que ela traz é olhar para a individualidade de cada uma das pessoas dentro do espectro. A gente só vai conseguir fazer a inclusão, de fato, dessas pessoas se a gente fazer um processo de gestão de forma individualizada, porque cada uma delas vai ter uma necessidade específica, cada uma delas tem demandas muito específicas em relação ao quadro que ela apresenta. E é isso que a gente faz e tem tentado fazer dentro do sistema. Então, para isso, a gente atua com uma equipe multidisciplinar. Então, nós temos assistentes sociais, terapeuta ocupacional que atua dentro da ergonomia, o próprio RH, auxiliando os gestores no processo de gestão. Então, em alguns momentos, a gente precisa adaptar a função. Algumas pessoas precisam de atuação em home office, outras não, outras precisam estar presentes dentro do ambiente de trabalho. O fluxo é adaptado para aquele profissional, dependendo da sua demanda. Mas o mais importante é o olhar individualizado. E, se a gente está falando da inclusão no mercado de trabalho, da pessoa que faz parte do espectro, eu acho que tem um ponto que a gente não pode desconsiderar, que é também olhar para os nossos empregados, que têm filhos que fazem parte do espectro. Então, essa é uma ponta que a gente está começando a avaliar e olhar com muito mais cuidado para entender como que nós, enquanto empresa, podemos ser um lugar seguro para que essas pessoas possam estar e se colocar. Porque a gente sabe também da demanda da família da pessoa do espectro. Então, isso é um ponto importante e a gente tem trabalhado de forma muito contundente e a gente tem começado a dar luz a isso dentro da nossa instituição. Então, é um pouco do que a gente tem executado. A gente está aberto, todas as nossas vagas, elas são abertas a todas as pessoas. Nós temos vagas que são direcionadas exclusivamente, mas não somente elas, todas elas, cabe todo mundo. Então, é importante que as pessoas também venham para esse lugar e ocupem os seus espaços. Outro ponto importante que foi falado no início da fala é a adaptação dos processos seletivos. Isso é um ponto fundamental. A gente não consegue falar de inclusão da pessoa com deficiência de uma maneira geral se a gente não tiver um processo seletivo que esteja adaptado àquela pessoa. Então, é um outro ponto que nós temos que é muito importante. Hoje, nós temos um profissional que fica exclusivamente direcionado para avaliação de candidatos que têm algum tipo de deficiência para que a gente garanta o ambiente mais seguro possível para que ele consiga demonstrar suas potencialidades e consiga ser absorvido dentro do nosso quadro. Certo? Bom, eu estou aqui. Qualquer dúvida estou à disposição. E eu quero reforçar o quanto para nós da FIEMG, é extremamente importante estar nesse espaço e contar com a participação de todos vocês na construção desse ambiente mais inclusivo para todos. Muito bem. Obrigado, Mariana. Da mesma forma que disse aqui após a fala da Alessandra e você também, a importância que a FIEMG tem dentro dessa estrutura social nossa em Minas Gerais como uma representante de grandes empregadores do nosso Estado e a gente sempre reforça nesse pedido para que a nossa comunidade autista esteja ali nesse radar de vocês para a inclusão. Obrigado. Gente, queria aqui cumprimentar e agradecer a presença da dona Dulce, mãe do Arthur. O Arthur já deu um depoimento para nós aqui. Foi muito importante. Quero agradecer à senhora, também ao Arthur, por estar contribuindo com a gente com essa discussão. Vamos ouvir agora o doutor Carlos Augusto de Araújo Catebe, que é presidente da SPROM. Companheiro Cristiano, um abraço. E a toda a mesa. e principalmente aos adolescentes que estão representando a SPROM. A SPROM, há 40 anos, já procura agregar e acolher os adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade para que possam ter a oportunidade de aprender e conseguir um emprego. Nós ouvimos e sabemos que FIENG, SESC, SENAI, e todas as empresas e federações de empresas procuram de um tempo para cá, não de sempre, mas de um pouco para cá, também executar trabalho de fim social. mas nós, da SPROM, que somos a parte que executa e que acolhe, que nós temos inscrição em média de 10 mil, 12 mil adolescentes e jovens buscando a oportunidade do acesso à aprendizagem e ao trabalho. Lamentavelmente, grande parte dos empresários recusa o acolhimento e principalmente de algum PCV, de autistas, enfim, aqueles jovens que têm limitação de raciocínio e de aprendizagem. Então, em resumo, é importante que os órgãos, conheço muito bem a todos, presidentes e etc., mas que eles possam realmente fazer campanha perante as empresas, as lojas, os lojistas, os empresários grandes, indústria, para assumir a responsabilidade de colocar lá dentro das suas fábricas, das suas empresas, os autistas, os adolescentes e PCV. Isto não acontece. Nas PROM, com muita honra, nós acolhemos adolescentes e aprendizes que são contratados pelas empresas pela obrigação da Lei 10.097 da aprendizagem, mas não querem que estes adolescentes ou estas adolescentes fiquem lá presentes. Então, nós temos hoje na PROM 86 PCVs vivendo, trabalhando, aprendendo, se sentindo gente, porque convive como todos os outros funcionários, como todos os outros adolescentes e jovens. Isto é fundamental. os empresários têm que realmente não só fazer, mas incentivar que seja feito que estes jovens, estes adolescentes sejam incluídos no seu campo de trabalho, no seu quadro de trabalho. E eu reclamo não só das empresas, reclamo também profundamente dos órgãos públicos, porque os órgãos públicos do Estado de Minas Gerais rarissimamente acolhem um autista. Rarissimamente. Nós temos casos de lá dentro da SPROM, nós temos 15 autistas hoje que não contratados pela SPROM ou para a SPROM, contratados para empresas e que não querem a presença deles. E eles estão cá na SPROM com muita alegria para nós, com muita alegria para nós. Nós temos hoje o Márcio estudando Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais, que é autista. Nós temos o Nilo também estudando História na Universidade Federal de Minas Gerais. Nós temos na SPROM 100 alunos por mês, por ano, financiados para o curso do Enem. E muitos dos nossos adolescentes, inclusive autistas ou PCDs, conseguindo apurar aí 700, 800 pontos nas provas do Enem. Coisa que filho de milionário não consegue fazer. É muito importante que todos todos os produtores, todos os empresários, principalmente, assumam a responsabilidade de incentivar e de apoiar, de dar oportunidades a essas famílias. são famílias muito pobres, muito pobres, que não têm qualquer chance que não seja via a SPROM ou o CESAM ou mesmo o do trabalho. Enfim, nós temos que abrir em Minas Gerais muito mais vagas para estes adolescentes, estes jovens, que buscam de uma forma assim, quase que obrigatória, porque a lei é uma oportunidade. Nós temos adolescentes, ex-adolescentes da SPROM, saídos das comunidades mais pobres de Minas Gerais, tem juízo do trabalho, tem professores, tem alunos, tem assessores de desembargadores vários, por quê? Porque nós, a SPROM, sem dúvida nenhuma, há 48 anos, procuramos acolher, juntamente com os parceiros todos, acolher esta juventude que tanto precisa e quer trabalhar e quer aprender, quer se tornar cidadão. Senhores empresários, eu já fui empresário, na OAB, que eu tive a honra de ser secretário, e na Caixa de Assistência dos Advogados, que eu tive a honra de presidir, nós colocamos adolescentes, principalmente aqueles com sintomas de PCD. e todos eles galgaram degraus de sucesso. Senhores dirigentes, não basta fazer, tem que procurar incentivar os empresários todos a assumirem a responsabilidade e acolherem em suas empresas os adolescentes, os autistas e todos os maiores. Eu tenho certeza que este ato, este evento, provocará a responsabilidade de todos e para que se vá para o campo. Os empresários, as entidades, devem procurar e dar publicação e chamar que todos os empresários assumam a responsabilidade e acolherem. se acolherem um, já é muito. Faço votos que nós continuemos a lutar por um Brasil melhor, mais justo, sem fome e sem discriminação pessoal e racional. Obrigado. Muito bom. Muito obrigado, companheiro Catebe, pelas palavras. Sou um fã da sua trajetória e da sua luta. Fui lá na Aspronda, o Dr. Catebe me recebeu junto com a Kelly, gente. Muito legal o trabalho que lá é feito. Faz toda a diferença na nossa sociedade, para os jovens, os jovens das famílias de baixa renda, criando as oportunidades. Quantos meninos não passaram por lá e hoje têm visibilidades notórias? Já passaram mais de 135 mil adolescentes e jovens. e a Aspronda nunca recebeu um centavo de verba pública. Quantos anos, Tocatébe? 47 anos. 47 anos. Olha o número de pessoas que já foram ali atendidas, não é, gente? Então, muito importante. Um centavo de verba pública. apesar de estar com o parceiro da Assembleia Legislativa, a Câmara Municipal esteve muitos anos, a Prefeitura de Belo Horizonte. Enfim, vamos em frente. Vamos em frente. O Alexandre pediu aqui para fazer uma intervenção, vou passar a palavra para ele. Obrigado, deputado. Doutor Tocatébe, você é uma... muito importante, o trabalho que você vem fazendo há anos e anos, você é uma referência que a gente sabe há muito tempo. E você falou uma coisa certa, é uma dificuldade mesmo dos empresários. Então, eu acho que eu vou levar esse pleito para o presidente Nadim, para o SESC e para o SENAC, para ver o que nós podemos fazer para... pode ter um erro de não estar mobilizando direito, fazer um trabalho de mobilização nesse sentido, porque, você vai ver a palavra do SENAC e do SESC, que é o trabalho maravilhoso que faz, é o que você falou, não adianta fazer, tem que empregar. Eles têm que aceitarem. É o que eu falei anteriormente, tem que ver, é a liderança. O que tem de bom? Eles têm muita coisa de bom, têm que aproveitar isso. Então, saber vender, porque, gente, o comércio está difícil de empregar, incrível que pareça. Não está fácil, chega aí véspera de Natal, vocês precisam de ver. O comerciante está atrás de profissionais e não acha. E a porta de entrada está aqui. Se ele é um bom profissional, ele vai crescer. Ele é um trainee que vai ser depois contratado, vai crescer na empresa. para vocês terem uma ideia, hoje, o diretor regional do Sesc, ele foi boy do Sesc. É um grande profissional, Alberto. Para vocês verem, como é a porta de entrada, qual foi. então, essa é a importância. Então, doutor Cater, muito obrigado de trazer isso à tona aqui. Nós vamos tentar fazer o máximo para a gente melhorar essa situação para a aceitação dos autistas aqui, todos eles. Muito obrigado. Muito bem. Está dando resultado, não é, gente? Estão vendo, não é? O Alexandre fez um compromisso com nós aqui. Eu queria passar para a Kelly, como a gente ainda está indo na fala da Aspron, para a Kelly também poder fazer uso da palavra. O Alexandre, você se incomodaria de eu só revezar com a Kelly para ela poder fazer a fala aqui, depois a gente reorganiza? Obrigada, Cristiano. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kelly. Sou mãe de autista, tia de autista e trabalho com autistas. Trabalho na Aspron há quase 11 anos. Então, são 11 anos trabalhando com a inclusão, efetivamente. E vem uma voz aí muito mais calorosa. É uma voz que fala enquanto mãe, que fala enquanto trabalhadora, que acolhe esses trabalhadores. Sou formada em administração, estou fazendo terapia ocupacional por causa do autismo do meu filho e vai muito além. Não quero fazer só para ele, quero fazer para todos. e, antes de ser mãe de autista, eu trabalhava com autista e com todas as outras deficiências. E a Aspron é uma das instituições que trabalha calorosamente com essa inclusão. É muito gratificante. E aí vem uma voz de não só uma mãe, uma trabalhadora, uma voz comum, como de várias pessoas que estão aqui. De uma pessoa que vivencia, que vive. Falei com o Cristiano, que só sabe a luta que ele luta. Então, quando eu vejo o Cristiano fazendo todo esse movimento em prol do autismo, isso acalma muito o meu coração. Porque eu sei que eu não estou sozinha, eu sei que uma mãe autista não está sozinha, que um pai autista não está sozinho. A gente precisa dessa rede de apoio. E, quando a gente fala da inclusão do autismo no trabalho, vai além. Por quê? Como eu disse para vocês, eu já trabalho com autistas há mais de dez anos. E a inclusão ainda precisa ser muito mais efetiva. a gente precisa capacitar. Se diz muito do autismo, a gente sabe do autismo, aquele pai, aquela mãe vive o autismo, mas a gente precisa capacitar as pessoas para trabalhar com autistas, para acolher as famílias dos autistas e dos PCDs. E trabalhar com autismo, gente, é muito gratificante, porque é muito simples, é muito caloroso, é muito amoroso. E aí a gente vê que cada avanço conta como anos. Vocês viram o Arthur falando aqui? A gente tem muitos Arturs na Aspron. E aí é gratificante ele dizer o quanto ele aprendeu. E, para muitos aqui, pode ser pouco, mas, para ele, é gigante. E, para a gente que está ali no trato do ensinamento, da acolhida, é muito maior. Eu, enquanto mãe de autista, vejo que estou criando um futuro para o meu filho e que estou conseguindo mapear para todos os autistas que estão aqui hoje no mundo do trabalho. E aí a gente vê que a gente precisa, sim, falar sobre autismo, mas a gente precisa capacitar. Foi uma fala que eu tive com o Cristiano de a gente fazer uma assistência capacitada, uma capacitação com todos. A gente precisa ensinar, a gente precisa promover. E, quando vocês me veem dizendo assim, é porque a gente não tem nenhum dedo da mão igual. Quem dirá um de nós vamos ser iguais? Então, é diante disso que a gente precisa saber tratar uns aos outros, independente de qualquer questão. E é muito bom ver isso acontecendo. E aí a gente vê muitas falas que estão sendo dito, estão sendo falados sobre autismo. E é sobre isso, é isso que é a importância. Então, quando a gente escuta umas falácias assim, quem é pai de autista, quem trabalha com autismo, vai entender. Nossa, não tem cara de autista. Gente, por favor, comecem a mudar as falas. Não existe cara de autista. Existe o autista. E ninguém tem cara, porque ninguém é igual um ao outro. Então, quando a gente fala de autismo no trabalho, é primeiramente acolher, é primeiramente entender. E aí, quando eu falo de trabalho, é as empresas, os empresários capacitarem a sua equipe. A gente precisa disso. Ninguém nasceu sabendo, o mundo é um aprendizado. Então, a gente precisa falar e a gente precisa ensinar. E a gente vê hoje o quão o trabalho do autista vem se desenvolvendo. A companheira de mesa disse que tem vários artistas, a gente tem várias pessoas importantes com o autismo. E isso nos dá força. Enquanto mãe de autista, enquanto trabalhadora de pessoa que trabalha com autista, enquanto estudante na área, eu quero dizer que a gente pode ir muito além e ter pessoas como o Cristiano, que abraçam a causa, como vocês que estão aqui, nos ouvindo e que a gente consiga colocar para frente, a gente vai ter um mercado melhor. A gente vai conseguir, cada dia mais, conseguir incluir o autista no trabalho. Então, primeiramente, eu quero que fique bem claro para vocês. As peças se encaixam. Então, eu preciso que cada um pegue a pecinha e comece a fazer esse encaixe. Comece a olhar com outros olhos. Não olhe aquela criança como dito a pirraça. Não, não é. Isso é muito sério. E parabenizar a todos vocês aqui pela acolhida, principalmente, Cristiano, por abrir para mim. porque eu sei que daqui a mais dez anos a gente vai ver uma inclusão melhor. A gente precisa fazer a inclusão. A gente precisa entender o quão o autista precisa ser respeitado e acolher os autistas. Vocês estão vendo os meus esmorfizinhos aqui, e eu sempre chamo eles assim. É muito bonito de se ver isso nas PROM, porque eles não têm distinção nenhuma, gente. É mágico viver isso. A inclusão ali acontece verdadeiramente. E isso nos dá força para a gente continuar, para a gente acreditar e para a gente correr atrás, sim. A inclusão é possível no mundo do trabalho, sim. E a gente tem vários autistas cada dia mais desesperando, cada vez melhor o seu trabalho. Então, reforço, empresários, vamos fazer a inclusão no mundo do trabalho. Eu queria agradecer a todos e principalmente a você, Cristiano, pela partilha e pelo momento. Eu acho que eu consegui dar um pouquinho a voz para mães autistas, para trabalhadores autistas e para aqueles que realmente apoiam ao caso autista que estão conosco nessa caminhada. E agradecer muito além daqui a minha querida Rúbia, que foi uma extensão ao Cristiano. A gente não anda sozinho e, de mãos dadas, a gente vai longe. Então, guardem isso aqui, gente. Nenhum dedo da mão é igual, então, nós não vamos ter ninguém iguais. E isso é o autismo. As peças vão se encaixando. Muito obrigada. Obrigado, Kelly. É isso mesmo, é na luta que a gente se encontra. E seguimos em frente. Queria cumprimentar aqui o Pedrinho, vice-prefeito de Bertioga, os companheiros de Bertioga que estão aqui participando também da nossa audiência. Obrigado. E, agora sim, nós vamos ouvir a Juliana Rezende, coordenadora de Diversidade, Equidade e Inclusão. Pessoal, boa tarde. Bom, vou falar também um pouco fora do microfone, para quem tiver deficiência visual, baixa visão ou cegueira, me identificar. Vou fazer minha audiodescrição. Então, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos castanhos, compridos, uso óculos, estou vestindo uma blusa preta com um blazer preto e uma calça preta. Ok? Primeiramente, cumprimentar todos da mesa, Cristiana, agradecer o convite da gente vir aqui falar um pouco do trabalho do Senac, nessa questão aí da inclusão da diversidade. Não é mesmo? O Senac, ele é uma instituição de educação profissional. Então, a gente capacita para o mercado de trabalho. Então, a gente não pode iniciar falando de inclusão sem falar de educação. A inclusão, ela inicia na educação. Então, a gente precisa ter profissionais preparados, profissionais formados, para que receba as pessoas do público inclusivo. Eu fiz uma mini apresentação, porque o nosso tempo é curto, para falar um pouco do trabalho que o Senac já faz há um bom tempo. A inclusão da diversidade, a inclusão social, é um dos valores do Senac e, como foi muito bem dito aqui pela mesa, a liderança estratégica de uma instituição, de uma empresa, ela precisa acreditar na inclusão. E isso, Senac, Sesc, a Federação, o Ficomércio, a gente tem. Então, a gente tem uma liderança estratégica que acredita na inclusão e nos permite fazer esse trabalho tão valioso e tão significativo. Pode passar, por favor? No Senac, nós temos a coordenação de diversidade, equidade e inclusão, a qual eu a coordeno. o que faz essa coordenação? Nós somos uma equipe de 17 pessoas, então, nós temos psicólogos educacionais, assistentes sociais, pedagogos para fazer adaptações para as pessoas com deficiência, intérpretes de libras, porque a acessibilidade comunicacional é de extrema importância para uma inclusão de fato. Então, a gente trabalha para a inclusão do público, tanto interno, que nós falamos são os nossos colaboradores e colaboradoras, quanto o externo, que são os nossos estudantes e estudantes, alunos e alunas. Então, a gente precisa que a inclusão da diversidade aconteça realmente em sua totalidade. Eu não consigo falar de inclusão somente para os meus alunos e alunas, esquecendo do meu corpo técnico, administrativo e docente. Então, a gente precisa capacitá-los e eu preciso ter essas pessoas do público inclusivo dentro do Senac. Então, esse é um pouco do trabalho que nós fazemos. As nossas ações e atuações. Pode passar, por favor. A gente acompanha, por ano, nós recebemos mais de 3 mil alunos do público inclusivo no Senac em todas as nossas escolas. Então, nós temos 40 escolas que nós recebemos pessoas com deficiência, nós temos pessoas autistas, temos o TDAH. Então, nós recebemos por ano mais de 3 mil alunos. o que a gente faz? Nós acompanhamos essas 3 mil pessoas do início do curso ao final do curso. Então, a gente tem o acompanhamento desse equipe multidisciplinar que eu falei aqui para vocês, do início ao fim. Porque a gente sabe que todos nós somos iguais dentro da nossa singularidade e da nossa equidade. nós não podemos praticar a inclusão sem ser equíneos. A gente precisa da equidade, a gente precisa de adaptações para que essa inclusão seja, de fato, praticada. Então, quando eu falo que a gente tem matrícula de 3 mil estudantes por ano, eu não trato os 3 mil da mesma forma, porque eles têm as individualidades deles. uns para mais, outros para menos. Desses 3 mil, a maioria consegue aprovação em nossos cursos, porque também é muito bacana a gente entender que uma inclusão, de fato, ela não só é dada pela aprovação em um curso, ela tem muito mais vitórias do que somente às vezes uma aprovação no final de um curso da educação profissional. Como a gente capacita e forma para o mercado de trabalho, a gente precisa realmente preparar essas pessoas para entrar no mercado. Então, o que a gente faz? A gente tem a capacitação também para o nosso corpo docente administrativo. Então, mensalmente, o nosso corpo docente eles passam por capacitações de todos os temas da diversidade, da inclusão, porque é necessário. Nós temos no Senac mais de mil docentes. Então, se a gente não prepará-los, a gente não consegue manter uma inclusão de fato. nós também cumprimos as legislações. A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que versa sobre todos os direitos que a pessoa com deficiência tem. Então, a gente leva muito a sério essas questões das legislações também. Tecnologias assistivas para todas as pessoas e estudantes. Então, nós temos um acervo de tecnologias assistivas, que são os equipamentos e ferramentas que auxiliam nessa inclusão dentro da nossa instituição. orientação e participação quanto à implementação da acessibilidade arquitetônica em todas as nossas escolas e nas áreas da nossa sede. Então, sempre que há uma reforma, aquisição de imóvel, aluguel de imóvel, a área de inclusão, ela é consultada para a gente, junto com o pessoal da engenharia e arquitetura, para ver o que pode ser feito, se está tudo ok. Para além da acessibilidade arquitetônica, a gente sabe que a acessibilidade atitudinal é a mais desafiadora da gente conseguir. Por isso, as nossas formações sempre estão rotineiras. Nós criamos também materiais com orientações sobre a inclusão da diversidade, que fica aberta ao público. Nós temos uma promoção de uma cultura inclusive para a diversidade, para todas as pessoas que se interessem pelos cursos do SENAC. Nós temos profissional de apoio em sala de aula. É um direito que sempre teve, mas, com a Lei Brasileira de Inclusão, veio mais forte para garantir esse direito. Então, nós temos hoje, dentro da nossa instituição, mais de 20, nós damos o nome de auxiliares educacionais, dentro de sala, para que esse aluno público da educação inclusiva possa ter todo o direito que ele possui. E inclusão social, como eu disse, premissa do SENAC em Minas. Pode passar, por favor? Bom, eu não vou encerrar ainda, porque, como a gente está falando muito da inclusão no mercado de trabalho, eu falei muito da parte da educação. Então, o que o SENAC também propõe? Nós temos, anualmente, um programa de inclusão profissional da pessoa com deficiência. Então, como que esse programa atua? Nós abrimos inscrições, nós abrimos inscrições esse ano já, as inscrições encerraram no dia 22, na segunda-feira, foram 20 dias de inscrições abertas, em que a gente tem esse programa, que as pessoas com deficiência se inscrevem nesse programa, colocam lá todas as documentações que comprovam a questão da deficiência e entram para o SENAC como um profissional trainee, que muito foi dito aqui também. Então, eles ficam, durante 90 dias, sendo formados num curso durante a manhã, um curso remoto. todo o Estado de Minas participa e, à tarde, vai para uma prática, que é nas áreas do SENAC, tanto que da sede de Belo Horizonte quanto de nossas escolas. O que é importante desse programa e diferencial dele? Nós, para que fôssemos mais inclusivos em equidade possível, a gente reduziu a escolaridade de entrada no SENAC. Até antes desse programa era o ensino médio, a escolaridade mínima. para esse programa, por conta mesmo de algumas negações de acesso que a gente sabe que, às vezes, a pessoa do público inclusivo possui, para entrar nesse programa, o mínimo tem que ter o Fundamental 2 incompleto. E qual é o diferencial também desse programa? Tem o acompanhamento todo dessa área de inclusão que eu comentei aqui e, também, a gente não vai... A gente não tem vagas específicas. Por exemplo, eu tenho uma vaga no setor administrativo que eu preciso cumprir. Então, aquela pessoa está ali com um super perfil de RH. Eu... Não, mas minha vaga é no financeiro. Eu vou colocar essa pessoa lá no financeiro. Qual é a chance dessa pessoa ficar na instituição? Muito pequena. Ela vai se sentir frustrada. E, também, da própria empresa na entrega. Se eu tenho um perfil equivocado numa vaga, a entrega também que essa pessoa vai fazer pode ser, também, aquém do que a instituição espera. Então, durante esses 90 dias, a gente vai percebendo qual é o perfil que aquela pessoa tem do público inclusivo para a gente alocar de acordo com o que ela tem de habilidades e competências que nós vamos poder aproveitar e a gente vai poder reter. É um programa... Ano passado, nós iniciamos ele. Ano passado, foi um piloto. Esse ano, entrou no calendário do Senac mesmo. Ano passado, nós tivemos 15 vagas. Esse ano, foram 20. E, ano passado, nós tivemos a contratação de duas pessoas autistas. São pessoas que, uma com diagnóstico já tardio, teve diagnóstico aos 18 anos, hoje já está com 19 anos, e a outra pessoa com diagnóstico na infância, teve diagnóstico aos 6 anos. E são pessoas que estão com a gente, foram contratadas e estão desenvolvendo um trabalho muito bom. Para além das pessoas que entram no programa, a gente também tem as vagas de ampla concorrência, que nós também temos pessoas autistas. Para além das pessoas autistas, nós temos todos os tipos de deficiência também dentro do Senac, seja dentro das nossas salas de aula, seja dentro das nossas áreas administrativas e das nossas escolas. A gente teve, na terça-feira, para a gente estar caminhando para o encerramento do Abril Azul, do mês de conscientização e sensibilização sobre o autismo, nós tivemos uma roda de conversa na terça-feira com todos os do Senac em que um docente nosso que é autista, ele participou para falar um pouco da experiência dele, como que é a rotina dele, das questões que ele fala, como que ele precisa também, às vezes, do lugar que ele está, se adaptar a ele e como que isso é interessante e importante. Nós todos precisamos ser acolhidos, só que em equidade. Então, nós precisamos sim de adaptações, nós precisamos sim de escutar, a gente precisa de proporcionar acessibilidade comunicacional, atitudinal, arquitetônica e abrir as portas para as oportunidades, elas precisam acontecer. E o Senac, nós também vamos ter o SES também falando, a gente... Somos muito felizes porque a gente caminha dentro dessa premissa da inclusão social e a gente, para além desse programa da pessoa com deficiência, temos outros programas também e a gente sempre está aí aberto para que a inclusão aconteça de fato. No final, tem meu contato, gente, meu e-mail, quem também depois quiser tirar alguma dúvida, mandar também, eu estou à disposição e agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar para vocês. Obrigado, Juliana. Juliana. Excelente, não é, gente? Inclusão tem que acontecer mesmo. A Juliana deixou ali o contato dela, mas, olha, as nossas audiências são bons para a gente construir os networks, trocar telefone, movimento dos autistas adultos, com a FIEM, com a FEComércio, e a gente vai, todo mundo, criando aí uma rede. Quero passar a palavra agora para a Gil Sani, Duarte Rodrigues, gerente de saúde do SESC. Boa tarde a todos. Ah, sim, só registrar aqui, viu, gente? Presença do Carlos Calazans, superintendente regional do Ministério do Trabalho em Minas Gerais. Nós vamos depois... Calazans estava em uma outra atividade, chegou atrasado, mas vai pagar o lanche para todo mundo depois. Obrigado, Calazans. Muito bem, gente, vamos ouvir a Gil Sani. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui. Gostaria de agradecer muito ao deputado Cristiano. O SESC em Minas, ele tem um compromisso muito sério em entregar serviços de saúde com excelência. Nesse sentido, o núcleo SESC de neurodiversidade, ele foi pensado com muito carinho para atender autistas de 0 a 17 anos. O núcleo é um multiprofissional composto por neuropediatra, psicólogo, psicopedagogo, fonodiólogo, terapeuta ocupacional, musicoterapeuta, e assistente social. Esse núcleo de neurodiversidade, ele vai ser inaugurado em agosto. Ele é acessível, é uma entrega do SESC para a sociedade. Além disso, o objetivo é fazer uma continuidade, uma linha de cuidado junto ao SENAC. Contribuir para que essas pessoas, elas possam ser inseridas no mercado de trabalho. cuidando da saúde, a gente contribui também para que as pessoas possam trabalhar. Dentro do núcleo de neurodiversidade, o SENAC também vai contribuir acolhendo os familiares, oferecendo oficinas para os seus familiares. Então, o objetivo é trabalhar em conjunto com o SENAC, SESC e SENAC, cuidando da saúde e contribuindo para a inserção no mercado de trabalho. Eu não sei se vocês entenderam, captaram a mensagem, não é? A Josiane fez uma fala mais breve, mas um equipamento importante que o SESC está montando aqui em Belo Horizonte para atendimento à comunidade, à população, que vai ter toda a prestação de serviço daquilo que a gente sabe que é caro para nós, encontrar neuropediatra, encontrar terapeuta, encontrar esses profissionais. E a gente está tão ansioso para fazer a visita, não é, Alexandre? Quando estiver pronto. E dizer que eu fico muito grato que foi a partir de uma reunião que nós tivemos há cerca de um ano atrás e eles comprometeram a pensar alguns projetos e estão entregando para a sociedade essa ação tão importante para nós. Obrigado. Depois que estiver prontinho nós vamos anunciar de novo como é que vai ser. E eu brinco que é um spoiler, porque ainda é novidade, é para agosto e a gente ainda não soltou na mídia em primeira mão para vocês. É só spoiler por enquanto. É spoiler. Você viu que ela falou pouco, que ela não entrou muito não, mas tem coisa boa vindo aí, viu, gente? Estou muito feliz. Vamos continuar aqui? Vou ouvir a Letícia Gross, psicóloga, representando aqui a aspas. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou uma pessoa morena, tenho cabelos lisos, uso óculos, estou usando um macacão preto. Eu sou psicóloga especializada em TEIA, diagnóstico tardio, e sou neuropsicóloga. Por que eu me especializei em diagnóstico tardio? Porque eu tenho um irmão que, durante muito tempo na vida dele, quase uma vida inteira, ele se sentiu inadequado, se sentiu não pertencente em um grupo que ele participava. Em alguns momentos, ele teve ideação suicida por essa falta de pertencimento, pelas constantes críticas que ele recebeu ao longo de uma vida inteira, até que, há três anos atrás, com 41 anos, ele largou o emprego que ele tinha, que era um bom emprego, largou a esposa que ele amava, que ele era casado há dez anos, por essa falta de entendimento de quem era ele, por que ele não conseguia certas coisas que todo mundo conseguia, por que ele sofria tanto, por que viver para ele doía tanto. Até que ele mudou para o interior, largou tudo, foi para o interior e recebeu o diagnóstico. E, quando ele recebeu esse diagnóstico, eu, por ser psicóloga, me senti muito frustrada, porque, como eu sabia que os diagnósticos que ele recebeu ao longo da vida não eram corretos, mas eu não conseguia identificar o que era. E aí abriu uma chave na minha vida. Eu formei há 26 anos atrás, em uma das melhores faculdades de Belo Horizonte, e eu tive uma aula sobre o autismo. E, na época, o autismo, você ficava autista, só os homens, por causa da mãe geladeira. Então, uma coisa, assim, totalmente inexistente. E eu percebo que, até hoje, as faculdades não falam de autismo. Então, quando você está no espectro leve do autismo, que, de leve, não tem nada, você vai passando despercebido. Então, assim, você não tem... Porque é um espectro, cada um funciona de uma forma. E a maioria das pessoas que têm o diagnóstico tardio têm o diagnóstico tardio por quê? Por duas formas. Uma, porque tem um filho com sinais e sintomas mais evidenciados, e aí descobre que o autismo é genético e vai fazer a varredura e se descobre autista. Ou, então, porque já não aguenta mais tamanho e sofrimento, estuda, estuda, estuda e chega ao próprio diagnóstico. Então, o que a gente precisa é de psicoeducação. As faculdades precisam estudar e falar mais sobre o autismo. e aí eu senti a necessidade de me especializar nisso e de ajudar o maior número de pessoas possíveis a se encontrar. Porque a vida do meu irmão deu uma guinada, assim, de 360 graus. Ele não conseguia ir em aniversários de família, porque o barulho das pessoas, o incômodo do toque, e a cobrança de, oh, menino esquisito, não abraça ninguém, fica só escondido no quarto. Ele não dava conta dessas questões. E hoje ele não está aqui, porque ontem ele estava em Pindamonhangaba dando uma palestra e hoje ele está na Bahia dando uma palestra. Então, ele está percorrendo caminhos que ele nunca imaginou. Por que ele nunca imaginou? porque ele sempre foi massacrado, ele sempre foi criticado, ele sempre foi julgado e ele sempre teve o sentimento de menos-valia por essa crítica constante. E hoje ele tem um entendimento do porquê daquelas dificuldades, do porquê daqueles comportamentos, do porquê dele não conseguir fazer determinadas coisas. E que isso não tem nada a ver com capacidade, com inteligência e com habilidade. E o diagnóstico tardio ele é muito desafiador, por quê? Porque os sinais e os sintomas são muito sutis e geralmente a pessoa tem altas habilidades. E aí, se não tem déficit intelectual, se não tem dificuldades nessa área, você vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, e as questões vão se tornando cada vez mais pesadas e você vai sofrendo cada vez mais capacitismo. Então, chega paciente para mim que eu escuto cada absurdo vindo de psiquiatras, neuros, psicólogos que falam não, você não é autista não, você pinteia cabelo? Você não é autista não, você é casado, você é formado, você é brilhante na sua profissão? Ah, eu sou brilhante na minha profissão, mas eu não consigo falar com a minha esposa que eu não gosto de um toque, eu não consigo, eu estou indo para o trabalho, tem um desvio na rua que eu tenho que mudar o meu trajeto, eu enlouqueço e eu não entendo por que eu enlouqueci. é preciso entender que cada autista é único, a gente não pode ser capacitista e imaginar, não, essa pessoa é brilhante, ela tem grandes habilidades, mas, às vezes, ela não tem habilidade para atividades da vida diária, que são muito impactantes que trazem um prejuízo muito grande na vida dessa pessoa. Obrigada, gente. Obrigado, Letícia. A Letícia é irmã do Bruno Gross, amigo, está lá na minha cidade, morando agora em São João do Rei, nós adotamos ele lá em São João do Rei. E o Bruno é o criador da Peixinha Doroteia. Vale a pena, viu, gente, quem não conhece, tem um livro que ele escreveu, um livro infantil que fala da Peixinha Doroteia, que é uma peixinha autista. Muito bacana o trabalho que ele está fazendo, está, junto com a Dani Mufato, percorrendo várias cidades, estados, apresentando todo esse trabalho de conscientização. Estamos chegando aqui no final da mesa, viu, gente? Já recebi as fichinhas das inscrições, nós vamos ouvir todo mundo, mas eu quero passar aqui para o meu amigo Gustavo, o doutor Gustavo, que também é um militante da causa, pai atípico, e que tem contribuído muito com a nossa luta, promovendo eventos de formação, sensibilização, tanto ele quanto a doutora Florencia, esposa dele. Então, a gente sempre fica muito feliz, doutor Gustavo, quando montando um time, está presente com a gente aqui também nas nossas atividades. Depois, o senhor tem a palavra. Muito obrigado, deputado Cristiano. Agradeço mais uma vez o convite de compor a mesa. Hoje vinha mais até como ouvinte, mas deixa primeiro fazer minha audiodescrição para não me diferir também. Eu sou um homem, 44 anos, cabelo preto, hoje barba por fazer, usando um terno cinza escuro e uma camisa rosa clara. Sou casado com a doutora Florencia de Oliveira Assis, médica, cirurgiã cardiovascular, diagnosticada com autismo no ano passado, tardio, aos 43 anos de idade também. e pai atípico, pai de cinco meninos do meu pequeno time. Dois deles atípicos, os dois mais novos, Mário com quatro anos e Filipe de três anos. Então, o quesito empregabilidade ainda não me atinge diretamente, mas me aflige desde sempre. porque vem enfrentando justamente as dificuldades da paternidade atípica com a exclusão social do meu filho ao tentar ingressar no ambiente escolar. Essa é uma etapa que a gente tem lutado, conseguimos agora ultrapassar, conseguimos realizar a inclusão e hoje ele consegue estudar na mesma escola dos irmãos. Conseguiu o acesso e chegou lá demonstrando todas as suas habilidades. Ele era um autista que variava de nível de suporte dois ou três, não verbal. Hoje, graças a muita terapia, ao nosso esforço, ele é um autista verbal e muito social. E com o intelecto, a capacidade cognitiva muito privilegiada, porque, aos quatro anos, hoje ele já lê sozinho, adiante até dos colegas de sala. Mas, até na audiência pública anterior, eu já tinha até mencionado que a gente precisa pensar a atenção pública ao autista, não só na infância, porque o autista cresce, ele se torna um jovem, ele vai estudar. No quesito escolar, ele não se limita a escola, o ensino fundamental, o autista, ele vai para o ensino fundamental, para o ensino médio, para o ensino superior, para pós-graduação, pós-doutorado, aonde ele puder, aonde a sua capacidade puder levar. só que a gente ainda enfrenta a questão que todos que acompanham a mesa puderam mencionar, da limitação atitudinal, que a sociedade impõe muito pela ignorância, muito pelo preconceito, e muito por entender que aquela limitação seria um custo que, vamos colocar nesses termos, que a empresa não está disposta a assumir. nós temos uma legislação em nível nacional, que estabelece cotas, mas cotas de um modo geral, para a inclusão de pessoas com deficiência, mas de aplicação, infelizmente, muito restrita, porque você só tem uma compulsoriedade para empresas com mais de 100 funcionários, que é a minoria absoluta de empreendimentos no Brasil, a grande maioria são empresas pequenas. Então, a gente precisa pensar políticas, parar de pensar políticas só naquela raciocínio jurídico que se A é, B deve ser, se não for, então, a sanção C. Parar de pensar um pouco só no sancionatório, porque a gente precisa entender também que, para o autista ser inserido tanto no ambiente escolar como no ambiente de trabalho, ele precisa encontrar um ambiente que seja também favorável. E o empresário precisa entender e ver isso também não só como um custo, mas ele precisa enxergar aquela potencialidade dela, daquele que está lá chegando na ponta para trabalhar. E, se ele tiver, vamos colocar, uma sanção premial em termos de política pública, ou seja, um incentivo do governo, seja através de incentivos fiscais ou outros instrumentos que o Estado, de um modo geral, pode pensar e pode implementar, vai ser muito mais fácil se promover essa inclusão. A gente vê esforço do SESC, esforço do SENAC e outras organizações sociais para que essa inclusão seja efetivada, mas a gente precisa pensar de políticas que possam ser mais abrangentes e não só para grandes conglomerados econômicos. o autista pode se inserir em qualquer ambiente que ele tenha interesse e capacidade de se desenvolver ali. Afinal, não só a educação, o caminho para essa dignidade é o trabalho. É através do trabalho que ele vai conseguir se inserir, através do trabalho ele vai gerar renda e não vai ser pensado, vai deixar de ser pensado como um cumprimento de uma obrigação formal em lei, talvez, que muitas vezes é visto nesse sentido e vai ser analisado e avaliado pelo seu potencial. Cada um aqui nessa sala tem um potencial diferente. Cada um tem a sua individualidade, as suas limitações, autista ou não, deficiente físico, visual ou sem uma deficiência aparente. Eu tenho os meus limites, eu exerço minha profissão, mas sou absolutamente limitado em outras coisas. O autista foi colocado, ele tem um potencial às vezes ilimitado em algumas questões, tem um hiperfoco que ele pode desenvolver e pode ser absolutamente produtivo. Deve ser, e assim ele deve ser pensado para que a gente possa abandonar a visão capacitista, a visão incapacitante e deixar de relegar quem tem o diagnóstico para um assistencialismo. O suporte deve ser para a inclusão, não para um problema de assistência social. A minha esposa é autista, foi diagnosticada aos 43 anos e viveu a vida inteira assim. Ela é médica, cirurgião, cardiovascular. Ela tem as suas limitações, ela tem as suas crises, mas ela é absolutamente capaz, capaz dos atos da vida civil, capaz dos atos profissionais com absoluta competência e talvez ela não, se ela tivesse apresentado esse diagnóstico antes, se ela soubesse, ela enfrentaria mais barreiras pela limitação atitudinal que a sociedade impõe. Mas ela enfrentou enquanto mulher, enfrentou todos, internamente, todos os seus demônios e hoje é uma profissional reconhecida, independentemente do diagnóstico ou não. E é isso que a gente quer para todos, que cada um seja pensado e respeitado por sua individualidade, pelo seu potencial. Mas, para isso, para que a gente possa alcançar esse nível, a gente precisa de ter o Estado como indutor, em nível federal, em nível estadual e também em nível municipal, porque a gente vê que, apesar do Estado ser o indutor e ter a obrigação de implementar, o preconceito existe ainda muito dentro das pessoas que representam o Estado e impõem limitações. A colega de mesa trouxe aqui os problemas que ela enfrentou. Na audiência pública que precedeu a essa, eu trouxe o conhecimento aqui do deputado, inclusive, estiveram presentes servidores recém-impossados no Estado que só conseguiram posse mediante decisão judicial, porque o Estado, que deveria implementar, desacreditou o diagnóstico e desacreditou a própria capacidade de quem enfrentou um concurso público que deveria oferecer a adaptação necessária e a oportunidade e negou a posse. Então, o próprio Estado, que deveria absorver e respeitar e dignificar, através do exercício da profissão, o indivíduo, precisa também ser educado. Isso é uma triste realidade que a gente precisa enfrentar. Então, lanço essa ideia, porque, até aproveitando a presença do colega do Ministério do Trabalho, certa oportunidade de questioner se havia algum grupo de trabalho específico e alguma política interna voltada justamente para a inclusão do público, da comunidade autista no mercado de trabalho e não há. Fica também uma sugestão para que seja encaminhado alguma proposta em nível federal e também estadual, seja para ver incentivos fiscais, facilitação de contratação ou outros meios a serem debatidos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de fala ao deputado e devolvo a palavra. Obrigado, doutor Gustavo. Obrigado. São boas propostas. Acho que, tanto a nível de Estado quanto a nível federal, com os nossos parceiros parlamentares, a gente pode pensar na propositura de alguns projetos nesse sentido, do incentivo, benefício fiscal. E o Calasanzo vai receber lá um requerimento nosso, Calasanzo, para a gente, quem sabe, conseguir instituir um grupo de trabalho, para poder estar aprofundando nessa questão, mas nós vamos te ouvir também. Claro que você tem coisa para nos dizer. Gente, só para fechar aqui essa primeira parte, depois o Calasanzo vai falar, vou passar para a Cíntia, que está aqui comigo, já está aqui do meu lado, que representa a Associação da Síndrome de Aspenst. Boa noite a todos. Cumprimento a todos através do deputado, do Cristiano. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu sou uma mulher branca, de cabelos loiros e curtos, na casa dos 50. Estou vestindo roupa preta e vou falar agora fora do microfone que, se tiver alguém cego, que possa me localizar. Olá! Ouvindo aqui na mesa o meu colega Gustavo, ele citou o caso da Maria José, que está aqui presente. Ela é a pessoa que passou no concurso público, ela é procuradora estadual e hoje ela está empossada graças a uma medida judicial. Então, só um desabafo. As pessoas com autismo, além de bons médicos, bons psicólogos, bons terapeutas, precisam encontrar bons advogados. porque muita coisa é através da judicialização. Nós temos boas leis, mas existem algumas lacunas nas leis e também lutamos com a questão do capacitismo tão lembrada. Eu faço parte de uma associação que nasceu em 2014, pouco depois da criação da Lei Berenice Piano. Essa associação inicialmente era formada apenas de familiares. E o nosso interesse no começo era a inclusão dos nossos filhos nas escolas. Nossos filhos, essas mães que se reuniram, tinham os filhos entrando na fase da adolescência. Então, eu sou mãe de três filhos maravilhosos, dois dentro do espectro do autismo. E eu gosto muito de ressaltar que pessoas com deficiência, pessoas com autismo, antes de qualquer coisa, antes do diagnóstico, são pessoas. E as pessoas são diferentes, têm características diferentes. Por isso, a gente tem que estar sempre aberto para conhecer a pessoa que eu estou lidando. Quando eu resolvo incluir uma pessoa na minha empresa, na minha escola, eu tenho que conhecer as particularidades daquela pessoa. Não é o autista. Existem pessoas que são mais fáceis de lidar, pessoas que enfrentam desafios de convivência, independente de serem autistas ou não. A asateia é a associação da síndrome de Asperger no transtorno do espectro do autismo, porque, na época, a gente ainda estava no limbo, a gente não sabia ainda como que seria a classificação diagnóstica que hoje interpreta que não existe mais síndrome de Asperger. Existem níveis. Nível 1, nível 2 ou nível 3, variando o suporte que a pessoa precisa. Daí, a gente entende que uma pessoa com autismo precisa de suporte, independente do diagnóstico dela. Precisa de mais ou precisa de menos suporte. com isso, eu gostaria de fazer uma crítica à finalidade da audiência. Deputado, você me perdoa, mas os meus mais de 10 anos de militância me fazem reparar que nós não estamos hoje debatendo os desafios e as perspectivas da inserção da população. porque inserir é simplesmente colocá-la dentro do espaço. A nossa busca é pela inclusão da pessoa no espaço de trabalho. Então, quando a gente inclui, a gente faz com que as necessidades da pessoa sejam acolhidas, sejam respeitadas e sejam adequadas, inserir é aquilo que a gente vê na maior parte dos casos. Eu vou inserir uma pessoa cega nessa audiência, eu não me preocuparia em me autodescrever, porque, se ela está aqui ou não está, não faz diferença. Quando eu quero incluir, eu já trago meios de acessibilidade para ela participar de uma maneira equitativa. E é essa a nossa busca. Eu me solidarizei muito com a fala da Graziele, quando ela disse e pontuou muito bem a questão do assédio moral. Porque o que a gente vê é isso. As pessoas falam com muita delicadeza, com muito amor e cheias de boa vontade. Este não é o ambiente para você ou não é o ambiente adequado para o seu filho. Não vamos aceitar a matrícula do seu filho, porque a nossa escola não tem o suporte que você precisa. Eu sugiro que você procure uma escola pública, que procure a escola A ou a escola B. Mas, nas entrelinhas, a gente vê seu filho vai me dar trabalho e eu não quero esse tipo de trabalho. para incluir uma pessoa eu vou ter que conhecer essa pessoa e conhecer essa pessoa dá trabalho. Eu vou ter que me adaptar à necessidade dessa pessoa e isso dá trabalho. Então, é mais fácil eu mandar para o outro. Eu delego. Eu passo para a frente. Não é problema meu. Por que tem que ser problema meu? Eu gostaria também de falar que, através da Asateia, a gente conseguiu superar muitas coisas. Dez anos atrás, os meus filhos precisavam de inclusão na escola. Hoje, a nossa briga é pela inclusão no mercado de trabalho, porque eles cresceram. apesar de muitos terem recebido o diagnóstico de autismo infantil, o autismo não é infantil, é para a vida toda. Então, eles serão idosos com autismo. Hoje, eles são adultos com autismo e precisam enfrentar os mesmos desafios que eles enfrentaram enquanto crianças. nesta busca por inclusão, nós encontramos uma empresa, uma fundação, na verdade, chamada Especialisterne. Especialisterne é uma palavra que parece que é difícil, mas é especialistas em dinamarquês. E eles estão em 25 países. O objetivo deles é incluir a pessoa com autismo no mercado de trabalho. eles estão por toda a Europa e nós temos aqui no Brasil, temos em toda a América Latina. E já tivemos a oportunidade de trazer o presidente da América Latina para uma audiência pública. Em 2018, ele esteve conosco, fez uma palestra e explicou como que a Especialisterne inclui, consegue parcerias com multinacionais. Então, por exemplo, a SAP, todo mundo conhece a SAP, a tecla SAP, e tal. A SAP tem o interesse de incluir um milhão de autistas ao redor do mundo. a Intel, a Intel, o Itaú. Eles fazem parcerias com empresas grandes, com logísticas difíceis. É possível. É possível para eles, é possível para nós. Nós conseguimos, com a nossa luta, que os nossos filhos se formassem na faculdade, conseguimos inclusão na faculdade, conseguimos inclusão na prova do Enem, e conseguimos inclusão em vários tipos de prova. Mas, e aí? A gente tem diploma? E aí? Um caso que eu gostaria de citar, essa pessoa formou em direito e aí precisava passar pela prova da OAB. e tem inclusão na prova da OAB? Tem inclusão? A gente falou várias vezes sobre a lei de cotas, a lei de cotas nas faculdades, a lei de cotas nas empresas que são obrigadas a contratar e tal, tal, tal. Esse ano foi o primeiro ano que o Conselho Nacional de Medicina entendeu que os processos de residência pública também precisariam fazer da mesma forma que as faculdades. Então, os médicos recém-formados estão sendo agraciados pela lei de cotas. É exatamente a lei de cotas de concurso público. E eu estou vivendo essa situação. Meu filho formou em medicina. Ele tentou. Ano passado, ele fez a prova para a faculdade, para a ciência, desculpa, para a Santa Casa e teve vergonha de falar que era autista. E também não tinha cota. Ele fez como pessoa comum, entrou. O ambiente foi insuportável. Levou-o numa crise tamanha que eu achei que eu ia perder meu filho. Ele abandonou a residência, estudou de novo e, esse ano, ele entrou através da lei de cotas e está fazendo a residência médica no hospital da polícia militar. E, essa semana, eu fui surpreendida porque me chamaram para conversar e disseram que, tudo bem, eles receberam o meu filho, mas eles não sabem o que fazer com o meu filho. Como que eles vão incluir o meu filho? E, principalmente, porque a lei que rege a inclusão da pessoa, o residente determina que ele fique dois meses, por exemplo, em cada setor. tem que ficar dois meses em pneumologia, depois mais dois meses em cardiologia, depois mais tanto tempo em endocrinologia e ele precisa de mais tempo. Várias pessoas aqui falaram. As pessoas com autismo são capazes do que elas quiserem, de estar onde elas quiserem, como bem lembrado o deputado nessa cartilha. lugar de autista é em todo lugar. Mas tem gente que anda e tem o Usambolt. Tem pessoas de todos os tipos e todas deveriam ter o seu lugar na sociedade. Então, eu queria trazer esse meu programa pessoal para um desafio, para o deputado me ajudar a pensar como incluir o meu filho. no Hospital da Polícia Militar. Agradeço grandemente a oportunidade de ter sido convidada e de debater isso com vocês. sim, eu quero me colocar à sua disposição para a gente conversar e o nosso mandato atuar junto ao Estado para a gente tentar buscar um caminho, porque quando você fala assim, eu trago uma questão pessoal, ela não é tão pessoal, porque essas histórias vão se repetindo com vários de nós, com várias famílias e, às vezes, a gente, no momento que a gente está em uma determinada situação, é justamente o momento que pode ser oportuno para a gente quebrar um paradigma. Ele é pioneiro. Pioneiro. Então, a gente tem que pegar esse momento dele, essa luta que vocês estão, nos somarmos a ela e tentar dar uma resposta que quebre esse paradigma e quem vier depois da gente já encontra um ambiente menos hostil. Então, por isso, eu quero me colocar à disposição para a gente depois conversar e pensar em uma atuação conjunta. Obrigado. Gente, agora eu passo para o Carlos Calazans, superintendente do trabalho de Minas Gerais. Acho que é só ele que faltou, não é isso? Todo mundo aqui fez fala, não é? E aí, depois, a gente vai ouvir o público e volta para a mesa para quem desejar fazer a consideração final e os encaminhamentos. Calazans, obrigado pela presença mais uma vez, sempre presente nas nossas audiências. Muito obrigado. Eu que agradeço, deputado Cristiano. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Então, eu peço desculpa a todos que estão nos assistindo e estão presentes, companheiros, companheiros, homens, mulheres. Eu peço desculpa. Eu estava, eu estou em uma mesa de negociação que envolve todos os trabalhadores do SAMU de Belo Horizonte. Teve uma licitação, a empresa ganhou o SAMU para gestar o SAMU em Belo Horizonte e quer, de todo jeito, reduzir os salários dos trabalhadores do SAMU. Eu não vou deixar, não vou permitir os trabalhadores. Eu estou, nesse momento, na negociação. Porque eu não posso, eu não posso permitir como Ministério do Trabalho, como superintendente, que uma empresa ganhe uma licitação e corte o salário dos, poxa, é o pessoal que lida com as vidas da cidade, que cuida de nós, nas ambulâncias, na complexidade das ambulâncias, nas UTIs móveis, e uma empresa ganha uma licitação e quer reduzir o salário desses trabalhadores pela metade. Eu estou com a prefeitura, com a empresa e deputado. e eu não vou fazer de tudo para que isso não aconteça porque a cidade depende do SAMU e o SAMU é muito importante para nós. Mas, voltando a mim, antes de entrar propriamente no tema, eu acho sensacional. E eu, às vezes, fico meio tímido. Agora, você tem que descrever porque todo mundo está assistindo a gente, todo mundo está vendo a gente, tem que descrever. Eu falei, adorei essa descrição, eu vou arrebentar como vou descrever. eu sou um homem latino-americano, afro-brasileiro, um negro maravilhoso. Estou vestindo um terno preto, com a gravata linda, preta e branca, do meu galo. Gravata linda, gravata bonita. Tenho 63 anos, tenho 63 anos, então, sou um homem negro, um cabelo maravilhoso e um cabelo bom, crespo. Eu adorei isso, vou descrever, vou arrebentar. Mas, então, eu sou superintendente do Ministério do Trabalho, cuido dessa agenda do trabalho no Estado todo e, enfim, das coisas todas no Estado. Eu vou passar para vocês alguns números e eu achei muito importante a palavra que me foi passada do quanto que o Ministério do Trabalho, os nossos auditores e auditoras e toda essa complexidade que nós temos, fazer essa inclusão, fazer esse trabalho de trabalho humano, porque a gente lida com milhares de situações, milhares de empresas. E eu agora estou também como conselheiro, como participante do Sistema S todo em Minas Gerais, tanto do SESI, como do SESC e do SENAI, então, eu sou o único gestor dos quatro Sistema S do governo federal. Quero dizer para vocês que, enquanto eu estiver junto ao SESC, junto ao SENAC, ao SESI e ao SENAI, vou estar sempre fazendo com essas instituições, já fazem e tentar fazer mais, que é lutar todos os dias para incluir, sensibilizar e estar atento a todas as pessoas com deficiência para colocá-los no mercado de trabalho, para colocá-los com carinho, com oportunidade, fazer um sistema não só reconhecer como trabalhar para vocês, trabalhar para todos, para acolher todo mundo. Nós temos que nos tornar pessoas melhores, instituições melhores para acolher todos e nós vamos fazer esse trabalho que já é feito no SESC, no SENAI, todos os dias e nós vamos fazer isso sempre, sempre, para que as pessoas tenham esse carinho, essa atenção, todas as pessoas com deficiência precisam disso, de oportunidade, de atenção, então o sistema vai fazer isso, a gente trabalha com muita atenção nesse sistema, o SENAI falou, o SESC falou, e eu quero reforçar essa fala porque ela é muito cara para nós, para a diretoria do SESC, do SENAI também, do SENAI, e eu estou lá, quero fazer essa atenção. Eu sou um deficiente visual desde criancinha, eu tenho celatocone, tenho dificuldade, eu não consigo até hoje, nunca consegui dirigir, porque eu tenho dificuldade de distância, o celatocone, já coloquei o anel de ferrara nos meus olhos, mas eu tenho muita dificuldade visual, principalmente à noite, então, e ainda é fácil, porque a gente enfrenta muita dificuldade, muita dificuldade, e os números são muito importantes para isso, e, como o autismo ainda não tem bem um encaixe devido nas projeções do mercado de trabalho no Brasil. Por alto, há uma estimativa que a Organização Mundial tem para o Brasil, e o IBGE também tem, e eu faço a gestão do E-Social de Minas para o Brasil todo. Então, o mapa do trabalho, eu tenho em um país todo e eu estava, antes de vir, eu estava pesquisando as questões do autismo, do aspecto, e é impressionante, não é só deixar de lado e não reconhecer e não dar oportunidade, até talvez seja um diálogo também conosco, com toda a nossa equipe. 80%, 85% do mercado de trabalho, 85% dos autistas no Brasil estão fora do mercado de trabalho. Há um levantamento assim, que isso é em torno de 2 milhões no Brasil. Fora do mercado de trabalho, há uma estimativa que há 1 milhão e 700 mil pessoas. se você considerar isso, para a lei da cota, a lei 8.213, de 91, que só foi incluída e organizada a partir de 2008, passado a ter todas as complexidades do mercado de trabalho e fazer inserção através das cotas. do autismo só foi mais ou menos reconhecida, mais ou menos, por quê? Porque ainda há muita confusão, em 2012. Mas, mesmo assim, eu não tenho muitos números, por quê? Porque é um mercado muito diversificado e encaixa em várias questões. E acaba que o autismo entra nas cotas em várias questões. Tanto das empresas que têm de 100 a 200 trabalhadores, de 201 a 500, de 500 a 1.000 e acima de 1.000, que é 2, 3, 4, 5%. Então, só para todo mundo acompanhar rapidamente, sim, os números, pegando os números gerais, assim, do que nós temos no país, pegando todas as pessoas com deficiência, todas as pessoas com alguma deficiência. Nós temos, no Brasil, 550 mil pessoas nesse mercado de trabalho. 550 mil pessoas. nesse total de mercado de trabalho. Pegando, assim, o que nós temos, é um número, um número, assim, muito, muito importante. 341 mil homens, 204 mil mulheres, catalogadas pelo nosso E-Social. Você tem, Cristiano, uma parcela enorme fora das estatísticas que estão fora do E-Social e que não entraram nem no Censo e nem no IBGE, nas nossas, principalmente, que eu faço isso para o Brasil todo, a partir de Minas, não estão presentes. Agora, um dado importante de tudo isso, assim, todo mundo que tem alguma coisa, como eu, estou com esse óculos e sou deficiente, visual, para ter uma ideia, assim, de como o mercado é perverso. Se os números salariais, os números de quem recebe salário é pior ainda, para você ter uma ideia, um homem com deficiência, ele recebe em média, um homem com deficiência recebe em média no mercado de trabalho no Brasil, R$ 1.700,00. Os que não têm, um homem, negro ou branco, está no mercado de trabalho com deficiência, ele recebe em média R$ 1.700,00. O que não tem, recebe R$ 1.950,00. A mulher que tem alguma deficiência recebe no mercado de trabalho em média R$ 1.400,00. A que não tem, recebe R$ 1.690,00. Para você ver, quando você vai pegando salário de homens e mulheres, a diferença, quase R$ 400,00. E, quando você entra na questão das pessoas com deficiência, mantém a mesma coisa, mantém a mesma discriminação e, às vezes, não tem que, porque, em termos de produção, não tem como falar, as pessoas fazem o mesmo trabalho, fazem a mesma produtividade coletiva, geral, e recebem, de alguma forma, recebem piores salários. Seja qualquer tipo de deficiência. E eu tenho, não vou me alongar assim tanto, porque eu tenho aqui todas as descrições de, por cada deficiência física, intelectual, visual, motor, intelectual, e os níveis, o número de proporção no mercado de trabalho, o número de, o valor salarial, varia, inclusive, com, em cada uma deficiência, é uma estatística. As pessoas com deficiência visual têm um valor, as pessoas com deficiência, os cadeirantes têm outro valor, é inacreditável. Como que, em 2024, deputado Cristiano, você que abraçou de forma tão digna essa causa, está representando todos e todas com tanto carinho, com tanto amor, eu vou encaminhar esses números todos para o senhor, para a sua equipe, para ter como, no dia a dia, para conversar com todos no estado de Minas Gerais todo, com esse trabalho maravilhoso seu, como isso mantém essa perversidade, essa brutalidade com homens e mulheres. Por que há essa diferença? Por que, às vezes, num discurso, às vezes, nas ações, parece que tudo é mil maravilhas, mas, quando você desce no mundo do trabalho, no mundo real, as coisas ficam tão difíceis e tão complicadas, tão avassaladoras, injustas para com as pessoas. E, é claro, que eu pretendo, o Cristiano e o nosso colega, como é que ele chama, gente? O Gustavo? O Gustavo falou para nós como que, de certa forma, toda a nossa equipe tem que ter a preparação. Por quê? Nós estamos indo em todas as empresas. aí, você vai lá e discute com o empresário, não, Calazano, maior dificuldade, eu procuro as entidades, não tem como cumprir a cota. Não é verdade. Ele pode cumprir a cota, tem gente, gente boa, bom de trabalho, mulheres boas de trabalho. Não, mas eu já tentei, Calazano, aqui na minha fábrica, não tem jeito, olha isso, olha aquilo. Falei assim, não, espera, vamos organizar isso aqui. Nós vamos fazer um trabalho aqui. e empresas grandes ou médias. E, para se ter uma ideia, desses 550 mil pessoas, só com a ação, no Brasil, da ação fiscal, nós inserimos no mercado de trabalho, em 2002, 2022, 2023, na minha, nessa nossa gestão, nós já incluímos, pegando essas regiões, quase 250 mil pessoas, para o cumprimento da cota. Não é porque, não é porque só a empresa vai ser autuada, o que nós fizemos? Nós fazemos duas vezes por ano, e eu quero que o Cristiano e as organizações aqui, as entidades acompanham, nós estamos fazendo duas vezes por ano, o encontro de todos os empresários do ramo do comércio, do comércio, serviços e turismo, do ramo da indústria, então, você faz um encontro com a indústria, e com o comércio, que nós reunimos todos os empresários para discutir as cotas e a inserção. Mais do que a punição de um fiscal meu na empresa e verificar as cotas, todas as eficiências, autismo também incluído, e é uma dificuldade, por isso que eu falei, chamei a atenção, quando o Gustavo estava falando, falou para mim, que eu quero apropriar desse saber para que os nossos auditores e auditoras, ao ir nas empresas e cumprir a cota, inserir todos, porque, às vezes, não é só, não vou dizer má vontade, nem desconhecimento, é desconhecimento mesmo, é falta de ter um olhar mais atento, mais generoso, mais correto, para essa inserção de todas as pessoas e ter essa atenção especial com o autismo. e é preciso que os meus auditores, auditores do Ministério do Trabalho como um todo, tenham esse carinho e atenção. São homens e mulheres muito bem preparados, nossa equipe, nós fazemos de tudo, fazemos tudo no mercado de trabalho e tem autoridade de inserirmos essas pessoas, porque o cumprimento da cota gera multa, interdições, intervenções que eu faço e assino o meu gabinete, mas ter esse cuidado, essa atenção. Por quê? Porque isso é muito importante para nós, é muito importante para a sociedade. Então, eu quero tirar isso das salas, dos encontros, dos debates, e levar isso para o mundo real, para o chão da fábrica, para o comércio, para o supermercado, para todos os lugares, para os escritórios, para os serviços, que são pessoas maravilhosas, com competências maravilhosas, supercapacitadas e que, às vezes, é vilipendiada, deixada de lado, agredidas, mal compreendidas, maltratadas, porque, a partir disso, você inclui assédio moral, você inclui desrespeito. E nossa sociedade, o que é? O que é a nossa sociedade? E que se preparou para isso. Nossa sociedade não busca permanentemente essa generosidade que está nessa sala, que nos rodeia a todos, que está na palavra de todos aqui e está na luta desse deputado maravilhoso, do deputado Cristiano. Não é essa sociedade. Essa sociedade que é aí fora é a sociedade da competição, do quem é mais veloz, quem é o mais rápido, quem é o mais capaz, quem ganha mais, quem é o melhor. Não é isso. Porque o mundo não é assim. Porque nós não devíamos ser assim. Nós devíamos ter essa compreensão, e isso está presente em todos os lados. Não é só esse diálogo com o autismo. É o diálogo do comportamento da nossa sociedade com o idoso dentro de um ônibus. É o comportamento da nossa sociedade diante de um cadeirante que está na rua para atravessar uma rua. É o comportamento da nossa sociedade diante de um menino que está na esquina pedindo alguma coisa. Na semana retrasada, eu fui para a mídia, toda a mídia de Minas Gerais, para falar sobre o trabalho infantil. Desculpe, Cristiano, é esse parêntese. Em Belo Horizonte, eu tenho 12 mil crianças trabalhando. E eu disse para a mídia, tudo bem, tem dificuldade, eu não vou deixar essas crianças trabalhar com trabalho infantil, mas, se as crianças estão na rua, às vezes, para num sinal de trânsito e uma criança chega para vender uma bala ou tentar limpar um retrovisor, e a pessoa, às vezes, com mau humor, e, às vezes, apressada, não precisa, não precisa. Você não pode, não quer dar uma bala, não quer dar uma ajuda, não quer dar uma esmola, não quer dar uma coisa, mas, por favor, não maltrata, não. Não maltrata, não. Não manda a pessoa, vai para o inferno, vai trabalhar, menino, sai daí, porque nós somos assim. Por quê? Mas, é um comportamento da nossa sociedade, e isso é de nós todos. Eu falei do idoso, quantas vezes a gente, no ônibus, tem um velhinho, uma velhinha em pé, e os meninos sentados, não acaba uma pessoa levantar, não senta aqui, porque essa generosidade, hoje, não está presente. É lógico que, se isso não está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, esse carinho, essa atenção com as pessoas, o cuidado das pessoas, em uma empresa que busca o lucro, a todo custo, que busca a competitividade, o tratamento dessas pessoas com deficiência no mercado de trabalho, é um inferno. Os relatos que nós temos de assédio moral, a pessoa, está bom, eu vou aceitar, porque o Calazan, a turma do Calazan, exigiu, botou cota, quer contrato. Aí, vai infernizar a vida do cadeirinho, inferniza a vida da pessoa com deficiência, até o sujeito perder a paciência, perder demissão, porque é um burro, não sabe trabalhar, sai daí, uma maldade, em todo lugar, vejo isso toda hora, e as denúncias são permanentes, ou, seguim, sai daí, ou, fulano, fulano, anda aí depressa aí, então dá, compra a cota, mas não tem nenhuma sensibilidade, e não é só o patrão, às vezes, é os colegas de trabalho, com piada ridícula, com a bullying toda hora, sai daí, o Debbie Lloyd, mas não é possível, por quê? Porque essa generosidade nessa sala não contamina a sociedade, então há que se fazer muito esse trabalho educativo, há que se fazer muito essa peleja, essa luta de tornar essa sociedade um pouco melhor, um pouco mais generosa, até com os adventos da tecnologia, até com os adventos dos celulares, dos iPhones da vida, dos joguinhos, da rede social, etc., ninguém mais presta atenção em ninguém, às vezes a pessoa dá mais atenção para o celular do que para o namorado com o pai e a mãe, porque o celular está ali, ele quer se exibir, quer tirar uma foto, aparecer, postar, etc., e quem está do lado eu não para para dar um beijo para o namorado, mas fica ali, julgando, mas nós somos assim, se vocês imaginam isso, nessa complexidade do mercado de trabalho que nós estamos, então eu falo assim, para retratar essa fala do Gustavo, essa fala do Cristiano e tudo, de nós fazermos, claro, as pessoas, quem faz cumprir a lei que somos nós e a nossa equipe, claro que nós temos que todo dia aprender mais com cartilhas, com debates, então eu quero, Cristiano, me comprometer com as organizações aqui, com os grupos, de fazer um bom seminário, tanto com a minha equipe, mas que nesses encontros amplos que eu faço com o mundo do trabalho, reunindo esses grandes donos de supermercados, o BH da Vida, o EPA, o EPA, que tem 15 mil trabalhadores, o BH da Vida, outras organizações, as grandes empresas, que promovam essa integração, vou levar essas organizações, vou levar esse debate do autismo e dos números que eu tenho para esses fóruns, para que essas oportunidades se alastrem, se ampliem para que a gente possa fazer esse acolhimento, esse saber e essa oportunidade. Quem da variedade, quem do aspecto do autismo ou das várias pessoas com deficiência espera em suas casas, nas ruas, o que espera? Uma oportunidade para mostrar seu talento, mostrar sua capacidade, mostrar que ela é gente, que é um ser capacitado com criatividade, com disposição, com energia, para ganhar seu salário, para fazer o melhor dele e, às vezes, a porta se fecha ou acontece essa crueldade com ele. E essa crueldade, às vezes, não só leva um adoecimento físico, como um adoecimento mental, as depressões, quantas pessoas... Eu estou fazendo um trabalho, Cristiane, já encerrando, com o INSS e uma coisa impressionante que está nos números, eu vou fornecer para a Assembleia e para todas as organizações, que o adoecimento mental tenha cometido de forma absurda as pessoas com deficiência. Então, como que as pessoas com deficiência, que enfrentam toda essa dificuldade da vida, estão, além de tudo, toda dificuldade de enfrentar esse mundo cruel, se adoecendo com depressões, com crises depressivas enormes, e até com auto-extermínio. Até com auto-extermínio. Por quê? Porque essa sociedade não cuida das pessoas. E quem é essa sociedade? Às vezes, é nós mesmos, que, às vezes, a gente luta contra uma coisa que é nossa e, às vezes, não olham para o outro e falam, poxa vida, eu tenho uma coisa e estou fazendo uma coisa errada que eu não quero para mim mesmo. Então, eu acho maravilhoso essa audiência, reunir todos nós para discutir um passo à frente, porque nós somos capazes de dar um passo à frente e, se nós somos melhores e nós estamos tentando melhorar como seres humanos e tentar fazer uma sociedade melhor, acolhedora, e entender toda a questão do autismo e fazer esse acolhimento, inserir no mercado de trabalho, essa é a minha tarefa, esse é o meu dever da minha auditoria fiscal e das cotas, mas fazer dessa sociedade melhor é uma tarefa de todos nós. Parabéns pela audiência, Cristiano, parabéns a todos vocês, estamos à luta sempre. Obrigado, Calazans. Precisamos muito do olhar, do apoio do Ministério do Trabalho para nos ajudar nesse processo, não só do que nós dissemos aqui, do cumprimento de legislação, até porque, muito melhor do que dizer que contrata, porque a lei o obriga, contrata porque entende que é importante, contrata porque sabe que aquela pessoa vai contribuir na produção da empresa, que vai contribuir nos processos internos, e mais do que isso, a gente pensar alternativas, conversando com o doutor Gustavo, que nós já fizemos aqui umas tempestades de ideias que nós queremos também sugerir, então acho que é isso que nós queremos fazer, dizer o que nós temos e também aonde que nós podemos chegar. a Letícia me pediu aqui, Calazans, para fazer uma breve intervenção na fala. A sua fala é, assim, essencial, porque eu, como profissional da saúde, eu vejo esse adoecimento, essa vontade de auto-extermínio todos os dias, nos relatos dos meus pacientes, e não somente no mercado de trabalho, mas no ambiente universitário, porque é um ambiente extremamente hostil, principalmente se falando de autista. Eles, existe uma evasão muito grande, as pessoas desistem porque não conseguem chegar até o final do curso, pela falta de respeito, pela falta de empatia, pela falta de cuidado. Então, isso é algo, eu acho que é esse respeito que está faltando, esse limite de que até onde eu posso ir e do que eu tenho que fazer para agregar o outro ali naquele ambiente. Então, coisas pequenas, mas que, para o autista, é algo muito pesado. Chegar, sabe que ele gosta de sentar naquela cadeira, vai e senta na cadeira dele, ou então coloca o pé onde ele senta, ou então coloca o pé para quando ele passar ele cair. Então, são coisas assim, surreais, que a gente não tem noção. Então, muitos pacientes meus falam, Letícia, a faculdade é um ambiente adoecedor para mim, eu não vou conseguir chegar até o final. e isso vai impossibilitando cada vez mais a imersão no mercado de trabalho. Ok, obrigado. Gente, vamos passar agora para as inscrições, para ouvir aqui as pessoas que fizeram sua inscrição. Vou pedir para usar o microfone aqui na nossa lateral. Pedir também para o pessoal para poder ter a objetividade na intervenção, para a gente poder ouvir todos. então eu já convidaria aqui, já convido a primeira inscrita, a Dulce Maria, que é mãe do Arthur, e já peço para ficar preparada a Neuza Galdina Conceição, da Associação Guerreiras em Ação. Por favor, Dulce. O pessoal que estiver no anexo e se inscreveu para falar, pedir para já vir aqui para o auditório. Boa tarde a todos. Meu nome é Dulce. Eu não tenho só o Arthur, autista, não. Eu sou mãe de Abner também, que é o mais velho, que também é autista, hoje com 33 anos. Então, falando do mercado de trabalho, eu estou aqui para falar do sonho do Arthur. O Arthur sonha em trabalhar na BH Trans, é um órgão público? Não sei. E na estação da Pampulha, que ele diz que aí fica mais próximo de ir embora para casa e ensinar as pessoas a pegarem ônibus, ensinar os trajetos. Então, é isso. Estou deixando aqui o meu recado. muito obrigado a todos. Obrigado, Dulce. Vamos ouvir a Neuze e depois o Amaury Diniz. Boa tarde a todos. A nossa dúvida, estou aqui representando a Associação Guerreiros em Ação, na pessoa da presidente da Edline e acompanhando o nosso vereador, também o Matheus Leão. na nossa cidade, lá no interior, nós não temos um órgão responsável que nos emite a CIPTEA. Então, a gente consegue imprimir pela internet com papel comum ou, então, próximo à cidade que é Fabriciano. Então, isso dificulta muito porque eu sou mãe de uma pessoa com deficiência e ele é PC e tenho TEA também. Então, já é difícil para a gente estar o dia a dia lidando com essa situação e sair para outra cidade para poder uma emissão de documento ficar mais difícil ainda. A gente precisa muito do apoio de vocês em relação a isso aí. Mas, pela internet, vocês estão conseguindo? Pela internet? A gente tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade. E outra posição que eu queria estar colocando em relação à pessoa com deficiência na escola. Os profissionais, não generalizando todos, eles não estão preparados. Muito menos na escola especializada que a gente fala aqui é da inclusão. Eles não estão preparados para receber os nossos filhos. Outra coisa também que eu queria estar levantando, gente, a importância do atendimento multidisciplinar nas escolas, porque não pode ir só até os 17 anos. O atendimento deles é para a vida toda. Então, chega a 17 anos, limita isso aí para os nossos filhos. Então, esse atendimento multidisciplinar, ele tem que ser para a vida toda. É isso que fica o meu apelo, tá? E que capacitam também os profissionais em todas as áreas para estar recebendo os nossos filhos dignamente da mesma forma que eles precisam. Então, a gente fica esse apelo. Eu, como mãe, como fundadora da instituição, eu represento aqui também a escola, a pai, porque eu fui seis anos gestora dessa instituição e sei como que é difícil. Então, se cada político, se cada um abraçar essa causa e nos ajudar, os nós menores ainda possíveis que a gente mora no interior, então, vai ficar mais fácil para a gente. E as mães também, as mães, pessoas, PCDs, precisam de apoio. Então, às vezes, psicologicamente, a gente não está preparado, gente. É muito difícil o nosso dia a dia. Então, eu gostaria que vocês, com todo carinho, pensassem na minha conversa e nos apoiassem. Mãe e representante, fica aqui o meu apelo. Obrigada. Bem, obrigado, Neuza. Neuza, eu vou fazer o seguinte, eu vou conversar no Estado para ver que, quem sabe, a gente não consegue construir um convênio com os municípios para as secretarias municipais poderem emitir ou até mesmo as câmaras. A gente já teve tanta experiência das câmaras, Virginia, fazerem convênios com a Polícia Civil para emissão de carteira de identidade. Então, eu vou pensar alguma coisa nesse sentido e vou levar para o Estado para a gente tentar. Estou superando. E o que foi outra coisa que a Neuza falou que é importante? Ah, do cuidado das mães. O que acontece? Nós estamos com um projeto aqui na Assembleia que chama Cuidar de Quem Cuida. Então, nós vamos trabalhar para aprová-lo e aqui no Estado a gente tem um marco legal do qual o Estado vai desenvolver uma política pública para fazer o acompanhamento das famílias, das mães cuidadoras, mães solos, cuidadoras em geral, para poder ter esse apoio que eu chamo de psicossocial e econômico para as famílias. Então, vamos trabalhar também nessa vertente. Vamos ouvir aqui, gente, o Amaury Diniz. O Amaury já está posicionado? Amaury. Escreve para mim aí, amigo. A Amaury Diniz e depois a Paula Trindade. Pessoal, boa tarde. Eu sei que todo mundo já está um pouco cansado, mas eu quero ter como referência ao que eu vou falar o senhor Calazans. Por que ele? Ele citou o problema da córnea, as dificuldades. Se ele tentou tirar a carteira, desde os 18 anos a gente tenta tirar e não consegue. Mas ele desistiu. A posição que ele chegou hoje, nenhuma limitação proibiu ele de sonhar, querer e agir. Ele não chegou por acaso. Ninguém chega a uma posição por acaso. Nós estamos diante de um deputado, não é por acaso. Nós estamos diante de vocês que já conquistaram algo e não foi por acaso. Então, o que eu quero dizer? A deficiência, a limitação está em nós mesmos, está na nossa mente. Então, a gente precisa sair dessa limitação. Se a gente tem um objetivo, um sonho, vamos lutar, vamos andar e vamos vencer. Se vocês são líderes, vamos saber liderar, porque o bom líder, ele mesmo foi citado aqui, a pessoa que, às vezes, atrapalha a própria equipe, o próprio colega, que critica. Por que ele critica? Porque ele não tem competência. Porque, se ele tiver competência, ele vai valorizar o colega, ele vai ter sabedoria tal, conhecimento tal, que ele vai ajudar aquele colega, ele vai evoluir aquele colega. Então, do mesmo jeito, é a liderança. A liderança, ela precisa ser didática, dinâmica e coerente. O que quer dizer isso? Eu tenho uma equipe. Se eu admitir minha equipe, como todo mundo admite, eu pego a pessoa e falo, olha, meu departamento é o quê? Contábil. Ah, tá, você vai trabalhar na contabilidade, você trabalha no departamento pessoal. Mas eu não treino, não preparo a pessoa conforme ela deve trabalhar, junto com os meus preceitos, o meu querer. Fala, não, ela é profissional do departamento pessoal, ela se vira e faz. Então, esse é o maior erro de um líder. Esse é o maior erro, é deixar as pessoas, a deriva, e acha que a pessoa é culpada pelo insucesso que ela teve ou que a empresa está tendo por causa dela. Então, aqui tinham muitos jovens que vão ser líderes, vão ser diretores, vão ser gestores, que saíram, infelizmente, mas tem muitos de vocês que são gestores. Então, vamos valorizar a nossa equipe, vamos valorizar a pessoa que está conosco, mas como? Preparando-as muito bem. Todo mundo, eu falo, todo mundo que quer pode ser muito bom. Agora, aquele que tem tendência é o campeão, nós não podemos discutir, vocês estão falando de autismo, dizem que o Messi é autista e é o maior jogador do mundo. Eu vi, tem um vídeo, vocês podem abrir, o Gonçalo Borges, que tem Gustavo Borges, Gonçalo Borges, um atleta, o outro não, o outro não tem braço, perna, não tem nada, e é um vencedor. Ele hoje é representante do deficiente em 75 países. Então, a minha mensagem para vocês é essa, valorize a equipe, valorize o próximo, se não são líderes, valorize quem trabalha com vocês, primeiro valorize você mesmo. Aprenda, aprenda e saiba repassar. Então, aí nós vamos ter equipe coesa, empresa coesa, país, estado coeso, firme, enraizados e de sucesso. Obrigado. Obrigado, Mauri. Paula Trindade, representando a família Teia Viçosa, e depois o Rogério Fontes, vereador de Viçosa. Boa tarde a todas e todos. Eu me chamo Paula Trindade, gostei do incentivo com relação à descrição, se a gente está falando aqui de inclusão, geralmente tem que plantar essa sementinha, e isso fez sentido para mim. Gostei muito da descrição do calazar. Eu sou uma mulher negra de estatura média, estou usando uma blusa branca, os cabelos na altura do ombro. e eu formei em zootecnia, eu fiz mestrado na parte de economia, fiz doutorado também na parte de economia rural, mas eu tenho uma filha de cinco anos e mais uma bebê e, infelizmente, nada disso fez sentido quando chegou o autismo na minha vida. Minha filha é diagnosticada com autismo, vai fazer seis anos agora, e eu tive que aprender muito sobre isso. e me contempla a fala do Gustavo quando ele fala assim, eu ainda estou na luta de inclusão escolar, é todo dia essa luta por inclusão, por adaptação, e muita gente procura como fazer essa inclusão, porque a gente sabe que tem que fazer, mas como fazer? Ainda não cheguei à parte da inclusão no mercado de trabalho, mas isso é uma coisa que me afringe desde já, até porque, quando eu sei que, quando ela for entrar no mercado de trabalho, eu também vou ficar envelhecida, eu também não vou ter a mesma força que eu tenho hoje para lutar pela inclusão dela. Então, por isso, faz muito sentido eu estar aqui nessa audiência, por isso, acho que faz muito sentido os jovens estarem aqui. E o que eu trago aqui é... A gente tem um programa de rádio que a gente faz semanalmente para falar sobre a família Teia, para falar sobre a inclusão de pessoas autistas e não só autistas, porque a gente não tem um autista por o sangue, a gente tem autistas com TDAH e outras comorbidades. E aí, durante esses programas, um dos temas que muito foi recorrente foi justamente o autismo no mercado de trabalho. E, o autismo no mercado de trabalho, eu fui pesquisar, procurar saber, porque eu também estou aprendendo. E, quando a gente vai falar com as famílias, com os autistas que já estão ali com seus 26, 30 anos, a maioria tem dificuldade de falar, a maioria não quer fazer os seus relatos. E, quando a gente vai entender os relatos dessas pessoas, a gente vai ver que a maioria sofreu assédio, sofreu bullying. E, para mim, são palavras que são eufamismo para dizer que, na fato, elas sofreram violência. E violência constante, violência todos os dias. E isso machucou tantas delas que elas falam, Paula, eu até dou meu relato para você, mas não exponho quem sou, não exponho a empresa, porque elas estão, hoje, sofrendo com depressão e ansiedade. Estão medicadas e fora do mercado de trabalho. E isso é tão doloroso porque eu não quero isso para a minha filha daqui a alguns anos. E aí eu pergunto, e uma das histórias me comoveu tanto, porque foi de uma servidora, uma professora de 27 anos, 29 anos, atualmente, e que estava em sala de aula. Uma excelente profissional, conheço, consciência a história, a trajetória dela, mas que ela não conseguia ficar com uma sala com 30 alunos. Uma excelente alfabetizadora, excelente profissional, mas que, infelizmente, o barulho, o ambiente escolar estava adoecendo ela. Colocaram ela na biblioteca e, justamente, ela se sentiu ali com as suas potencialidades reprimidas e começou o adoecimento, começou o bullying, começou a falar que você quer fazer mais do que você pode, que você é muito autista, mas agora você está sendo muito, querendo se interferir em muita coisa e isso adoece todos os dias. Até que ela pediu demissão e hoje vive como autônoma. E aí eu pergunto, é isso que a gente realmente quer? Como que está sendo o Estado? Será que o Estado... A gente tem uma lei de cotas com 2%, a gente garante a inclusão, mas como que está essa inclusão de fato? O que que... Com essas pessoas, como que o Estado... Quantos autistas têm no serviço público? E esses autistas, como estão sendo a adaptação do trabalho para essas pessoas? Eu acho que, assim, quando a gente começa a perguntar, a gente faz o levantamento de quantas pessoas estão naquele mercado e entender quais são as adaptações, a gente já vai começando a progredir. São coisas simples, me contemplou muito a fala da Graziele, quando ela falou, às vezes, a adaptação não precisa de muitos recursos, às vezes, é entender que a pessoa precisa de um oufone, às vezes, é isso que a gente precisa avançar e entender, fazer, talvez, manuais, diretrizes, procedimentos de como que faz isso para o próprio serviço público. Então, acho que a gente precisa falar desses caminhos, porque um dia eu não quero voltar aqui e falar assim, minha filha, infelizmente, não conseguiu estar inserida no mercado de trabalho, porque, justamente, a gente está muito ali em traves. Então, eu estou aqui, eu faço, me sinto muito contemplada e feliz com várias falas e gostaria que a gente tivesse avanços, porque, daqui a 10 anos, vai ser a minha filha que vai precisar disso. Então, obrigado a todos. Obrigado, Paula. Agora, sim, o vereador Rogério e, na sequência, a Berenice Gomes. Boa tarde a todos, a todas, aqui presente. Também vou fazer aqui uma descrição sobre preto, com muito orgulho, graças a Deus. cabelo crespo, o pouco cabelo que tenho, sou militante da área do autismo, mando aqui, então, um abraço especial, pedi o mal da Paula, que está aqui, da família Teia, e cumprimento a todas da cidade de Sosa também. Parabenizo, desde já, o deputado, pela bandeira que carrega. É uma pauta que, na minha cidade, até a primeira audiência pública que tivemos em 2021, não era nem reconhecido essa questão na nossa cidade de Viçosa, Minas Gerais. Também ficou contemplado, com diversas falas aqui. Só que, acho que um dos projetos melhor que vai ter é cuidar de quem cuida. Sabe por quê? Esse é o projeto. E outra palavra que foi muito utilizada aqui, capacitação. Temos que focar em capacitação. Desde os professores, estagiários que frequentam a escola para poder dar uma prestação de serviço digna como os professores de apoio. Digo sempre que é uma classe, os professores, que tem que ser muito valorizada, porque é o pai e mãe de todas as outras profissões. Então, eu milito muito nessa área também na questão de educação. Tem um projeto, deputado, na minha cidade, que é política pública voltada para pessoas com respeito ao autista. Agradeço, inclusive, as mães que me procuraram naquele exato momento. Digo aqui, gosto sempre da mérito. A Marina, que é uma das pioneiras da nossa cidade com relação ao aspecto autista. E eu fiquei muito surpreendido quando eu ouvi relatos, por exemplo, de pais que abandonam as esposas por não conseguir abraçar e ficar do lado. sabe por quê? Falta o quê? Apoio. Falta o quê? Capacitação, inclusive, para os pais e mães que estão ali na linha de frente. Com relação à inclusão, adorei a questão do incentivo fiscal. Eu acho que isso tem que ser colocado no Estado e em todos os nossos municípios. Inclusive, deputado, já faço aqui um pedido para que todas as cidades, eu falo da minha, tenham uma rede com relação ao autismo. Por quê? Porque conhecendo de fato o autismo, você vê que não é somente médicos. Tem que envolver tudo, tem que envolver esporte, tem que envolver lazer. Temos que trabalhar realmente política pública voltada para essa questão e fazer com que de fato seja colocada em prática. porque o Brasil é o local onde mais tem leis. Agora, fazer com que elas sejam cumpridas são poucas, pouquíssimas. Temos a lei que foi feita no meu mandato, com apoio da família Teia e de outras associações que estão na nossa cidade, que até hoje fizemos ela em 2021, fizemos alguma modificação, mas até hoje não foi implantada. sabe? Por quê? Falta empatia, foi uma palavra bem utilizada também aqui hoje, não só com as pessoas aspecto autista, como com todas as deficientes. E nós podemos mudar isso. Nós, o sistema, o poder público, envolver o judiciário, se possível for, e que, deputado, nos ajude a fazer essa rede e que criarmos em toda a cidade o centro de referência para o autista. É isso que nós temos que focar, trabalhar a política pública voltada para isto, para dar oportunidade. A autista, inclusive, na semana passada, foi no meu escritório, eu sou vereador e sou contador de profissão, eu recebi um autista, se eu não estou enganado, aqui o nome dela é Débora, 19 anos e ingressou na Universidade Federal de Viçosa. e ela me relatou, foi a filha e a mãe, que ela teve vergonha de falar que tem autismo, a questão do cordão, ela falou, será que eu teria como colocar a pulseira para não ficar tão explícito no pescoço da pessoa, porque ela tem pessoas que tem vergonha com relação a isso e eu digo aqui, não tem que ter autismo, as pessoas são muito inteligentes, deputado, são muito inteligentes e eu concordo com a palavra de todos aqui, que todos os autistas têm capacidade, temos sim que fazer essa inclusão e começamos por aí, por leis voltadas para isso, mas desde o deputado, que sejam colocados em prática e isso é para poder como encaminhamento incentivo fiscal, vamos brigar com relação a isso, outra coisa que temos que brigar e muito é para que a nossa tabela do SUS seja corrigida, por quê? Porque os hospitais, principalmente da minha cidade, estão falidos, não tem tratamento digno, por quê? A conta não fecha, local onde você tem mais despesa do que receita, não vai fechar nunca e, consequentemente, afeta a inclusão, inclusive, dos autistas e de todos os deficientes. Então, faço aqui um apelo para que realmente possamos criar centro de referência. Estou falando pela minha cidade, mas que todos aqui consigam para a sua cidade também, tá, deputado? Conte com o nosso apoio na nossa cidade e, mais uma vez, parabenizo pelo excelente trabalho que faz essa bandeira que você carrega. Um grande abraço. Obrigado, Rogério. Rogério, só para te atualizar, o governo federal, a partir do final do ano passado, aprovou uma lei que determina o reajuste da tabela SUS todos os anos. É claro que você fazer a revisão do déficit de mais de 14 anos de uma única vez cria um rombo orçamentário que o Estado não comporta, mas, no mínimo, a recomposição de inflação a tabela SUS será reajustada agora todo ano. Agora vamos ver a Berenice e, depois da Berenice, a Cristiane Fernandes. Boa tarde, meu nome é Berenice, vou fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher de 1,60m, cabelos negros, morena, sou mãe de dois autistas, uma com 22 anos e uma com 6 anos. O que eu fui anotando para falar foi basicamente o que o peso dessa mesa falou. Então, primeiro, eu quero agradecer ao deputado Cristiano, realmente, eu fui convidada pelos meus amigos aqui, que eu conheci hoje, o autismo une, o autismo dói, o autismo eleva, o autismo ensina e me impactei muito com o que a Letícia falou. A minha filha de 22 anos, eu consegui saber que ela era autista devido ao diagnóstico do meu filho de 6 anos. A minha filha com 19 anos entrou em crise e queria se matar e eu não conseguia entender. E o autismo do meu filho veio trazer para mim uma paz interior muito grande porque eu pude entender por que a minha filha não se adaptava a esse mundo. Eu estudo o Té porque é muito difícil falar do suicídio que aconteceu dentro da minha casa por falta de conhecimento. Então, vendo uma mesa, quando o Gustavo falou da esposa, eu falei, puxa vida, isso cria dentro da gente uma esperança tão grande. Vendo a Letícia falar que o irmão hoje está lá palestrando, sendo orgulhoso do que ele é. Vendo um vereador vir defender a sua cidade, isso me traz uma esperança. Vendo Calazans, um homem negro, alto, lindo, se identificando com tanto amor no que está falando, isso me dá certeza que o que a minha filha viveu, meu filho não vai viver porque a gente está mudando a realidade. Levar conhecimento é mudar realidades e o espectro. Ah, são diferentes, todos somos diferentes. Eu sou morena, a Letícia é loira, teve a Juliana que infelizmente não está aqui, mas quero parabenizá-la pela fala e os spoilers que foram dados eu seria a primeira a bater na porta porque eu quero isso para os meus filhos, eu quero isso para os filhos dos meus amigos, eu quero isso para mim que sou dislexa. tive que ir anotando o tempo todo porque eu luto contra a dislexia e eu não sabia nem o que era dislexa. Através do meu filho eu descobri eu descobri o mundo. Eu tive que ter o meu filho, eu tenho quase 50 anos, para aprender a amar minha filha, aprender a me amar, aprender a amar as pessoas, aprender a me respeitar. Então, deputado, muito obrigada. Não é uma bandeira que as pessoas realmente seguram, apenas falam. e doutor cartel e não está mais aí, mas a fala dele me impactou. Não basta fazer, tem que incentivar a fazerem. Foi imediata a fala dele, ele fez e imediatamente Fê Comércio se movimentou. Então, é isso, não basta fazer, gente. O autismo está aí para ser feito, incentivado e nós vamos vencer. O que eu quero para os meus filhos é o que eu quero para o mundo. Eu quero para o mundo. E Senac, Aspron, todo mundo aí, eu ouvi e anotei. Eu vou bater na porta porque eu preciso. Eu preciso. Muito obrigada, parabéns para todo mundo aí. Muito obrigado. Obrigado, Berenice. A Cristiane já está aqui e, depois da Cristiane, o Dimitro Chaves, do Moab. Só dizer que o Calazans fez na fala dele uma frase dizendo o seguinte, que essa cultura de quem chega primeiro, de quem vai ganhar mais, de quem pega mais para si, uma cultura do egoísmo, não é, Calazans? E aí o Calazans falou assim, infelizmente, as pessoas querem cada um chegar mais rápido. Sozinho, você chega mais rápido. Junto, você chega mais longe. Como isso não é uma corrida de 100 metros rasos, nós estamos em uma maratona, nós queremos chegar mais longe. Por isso que nós vamos juntos, Gustavo. Cristiane, por favor. Oi, pessoal. Boa noite ou boa tarde ainda, não sei. A gente fica aqui dentro tão envolvido e perde a noção. Meu nome é Cristiane Fernandes, eu sou clara de sangue misto, que eu acho que não tem brasileiro puro, cabelos cacheados. Sou fundadora da ONG Estrelinhas de Bem-Vinda, com vários temas e público-alvo. Sou filha de uma mulher que era atípica e eu tinha apenas dois anos, quando as crises se tornaram crônicas. Cresci cuidando dela, frequentando todos os hospitais de Belo Horizonte. Sou nascida aqui, morava em contagem, frequentei Galva, Raul Soares, André Luiz, todos os lugares, psiquiátricos que tem, porque não tinha o diagnóstico. Hoje ela já não está conosco. Mas foram 29, 30 anos da minha vida com a neurodiversidade da minha mãe. Eu passei uma vida inteira na luta da vulnerabilidade, porque a sua gestora, a minha mãe não cuidava, eu só cuidava dela. E eu sempre quis saber o porquê a gente não tinha o diagnóstico, porquê a gente não tinha o tratamento, porquê a gente não tinha resposta para as crises. Ela era enfermeira, trabalhava no Hospital Evangelico, Escola Elisabela Hendricks, muitos lugares aqui em Belo Horizonte. E aí ela chegou num burnout, que hoje a gente conhece bem, na época, não, não se falava isso, né? Lembrando que eu sou de 80. Tenho 43 anos, 44. Aí, Cris passa a vida com essa busca de resposta. Me formei na área de ciências contábeis. Após o falecimento dela, o meu corpo quer descansar. E aí eu começo a adoecer, a manifestar uma doença autoimune que segurou até a morte dela. A partir daí, eu saio de contagem e vou para o interior. Igarapé e São Jaquidibicas. Eu moro nessa região, estou aqui a convite do nosso vereador Rafael. Monto a ONG para atender online a todo o Brasil. Vou fazer terapia aba, informei psicanálise. E começo a acolher as crianças atípicas da região como ONG, como líder social, como louca com a causa, gratuitamente. sem apoio nenhum, dentro da minha casa. Começo a fazer reforma para baixo, para cima. Quando eu assustei, são mais de 350 causas. Isso, há dois anos atrás, eu estive no poder municipal, mas a organização civil nunca foi acolhida, porque não é um problema perto deles. É só quem vive. nosso querido vereador nos acolheu, tentou movimento, também não teve escuta. Então, o que nós vemos? A exclusão, ela sempre existiu, tá, gente? Ela é real. Ela sempre existiu na nossa pele. Ela nunca passou despercebida e não é agora o capacismo. Sempre existiu. Eu tive grandes oportunidades para poder estudar, tive ajuda de empresários que deram bolsas. Eu sou muito grata, porque eu sou muito dedicada. E, nisso, monto a ONG com essa expectativa toda de ajudar. E o meu filho, dois anos, com três anos depois, da ONG fundada, ele com quatro anos, eu fecho de agnóstico dele de até nível dois. Ele começou a manifestar de três aos pouquinhos, com quatro, ele começou a ter crises idênticas à minha mãe. E eu tive depressão, né, gente? Porque ninguém é de ferro, né? Viver tudo de novo desde quando eu nasci. E eu falei, ele não vai acessar o que ela acessou. Com ele vai ser diferente. E aí a ONG fez muito mais sentido para mim, porque aquilo estava me chamando para a realidade. Não mudou o cenário. faz parte da gente. Então, ele... A terapia ABBA, eu aplico nele. Ele é nível dois de suporte, mas é magnífico. Ele pedindo as pessoas para fazer terapia. Façam terapia, porque ele se beneficiou muito. Ele ajuda as outras crianças. Ele sofre pelas outras crianças. E o que nós temos para o Brasil? Nós temos um curso de capacitação para os pais se formarem em terapeutas domiciliares, em ABBA. Está lá disponível na plataforma da Estrelinha para todos. Temos também atendimento psicológico para os pais e mães ativos gratuitos. E estamos lançando um projeto na região de capacitação para as mães. as mães não estão conseguindo trabalhar. O filho estuda meio horário. Os nossos filhos não são perfis de escola integral. Eles precisam do ambiente deles. E essas mães estão no Cade Único. Os remédios não conseguem no SUS, deputado. O meu menino toma cinco frascos de daforim. É quase 600 reais. Elas não conseguem a medicação no SUS. e, melhor dizendo, a nossa região não tem nem monitor para todas as crianças. A nossa região não tem profissionais especializados nem na psiquiatria, nem na psicologia, nem fono e nem teó. Eu estou a 50 quilômetros de Belo Horizonte. Eu estou tão perto que parece que estou na China. Porque eu cresci aqui. Eu sei que há outra diferença. Então, eu chego lá porque Deus me plantou lá não foi à toa. É uma vulnerabilidade real. E não é só teia, é comida. Autistas, adolescentes, ninguém quer contratar para BH, não, gente. A passagem é mais de 20 contos, é 40 reais por dia. 80, dependendo da localidade. Então, as empresas, a FEMIG, todos estão aqui presentes, olhem para as pequenas cidades também. Nós estamos esquecidos e abandonados, porque o terceiro setor bate na porta pedindo ajuda, ele não é visto. E os municípios não estão cuidando dos vulneráveis. Infelizmente, nós tínhamos que ter auditores de municípios e política pública. Porque a execução só está funcionando quando a gente leva a família no Ministério Público. Aí, eles arrumam o monitor. Mas, tenho criança tomando remédio três anos sem diagnóstico. Quem garante que ele é teia? Por que ele está sendo medicado? Aí, eu vejo a minha mãe lá atrás como laboratório na psiquiatria. Isso é um extermínio para mim. É um extermínio. Barbacena foi criada à toa, gente. É para lá que nós vamos jogar todos nós com o tratamento errado? Não mudou o cenário. Então, eu clamo por Igarapé, eu clamo por São Joaquim de Bicas e por todos os municípios pequenos que não são assistidos. Muito linda a unidade que vai vir para BH multidisciplinar. Sabe, quando eu vejo isso, perto da gente? Nunca. A não ser que eu volte a morar na metrópole, mas eu estou lá para fazer a diferença e eu conto com todos vocês. A Estrelinha está disposta a ajudar todos os profissionais que atendem as mãezinhas? É gratuitamente. Os outros que precisam fazer e não são da vulnerabilidade, consulta lá com o social que os profissionais estão dispostos a ajudar. Mas a nossa classe, família atípica e atípicos estão nos assistidos. E só queremos oportunidade para viver dignamente, trabalhando, tendo sustentabilidade, tendo profissão, tendo prazer de viver. Só isso. Não pedimos nada. Faz parte dos nossos direitos humanos? Não faz? Então, por favor, vamos juntos. Conto com vocês. Obrigada. Obrigado, Cristiane. Cristiane, a palavra nunca, nunca é muito tempo. Sempre também é muito tempo e nunca é muito tempo. Você fala assim, sabe quanto eu vou ver isso lá em São Jogos de Boa? É nunca. E discordo de você. Olha, talvez não seja do sistema SESC, mas, veja, a gente já começa a ter experiências interessantes, e a gente já teve uma audiência que nós conversamos sobre isso, de prefeituras que estão criando nos centros municipais de atendimento ao neurodesenvolvimento. Na audiência do ano passado, eu trouxe aqui a experiência da cidade do Alto Caparaó. Foi muito legal. Uma cidade de 8 mil habitantes, pequenininha. Mas por quê? Porque o prefeito sensibilizou. E por que o prefeito sensibilizou? Porque teve pressão da base social. Veja, nós que somos agentes públicos, governador, prefeito, deputado, nós nos movimentamos a partir da pressão do tecido social. Então, eu sou um grande entusiasta da criação das associações por causa disso. Porque aí você monta associação, associação mal representada, fala com o prefeito, fala com o vereador e fala com... Ah, está vindo a eleição municipal, Gustavo é candidato, Cristiano também, vem cá. Nós temos uma pauta aqui. O grupo de famílias atípicas, nós somos 100 pessoas, por exemplo, temos um documento. Nós vamos orientar e sugerir apoio a quem se comprometer a criar o Centro Municipal de Atendimento Autista. O senhor assina o candidato? Assino. O senhor assina o candidato? É, tem que ver, o senhor não tem o nosso apoio, a nossa orientação. Então, é isso. Nós precisamos participar ativamente da construção da política pública. Quando a gente organiza com a associação, nós temos como reivindicar assento no Conselho Municipal de Saúde, assento no Conselho da Assistência Social, da Educação, e, dando nesse espaço, a gente participa da construção da política pública e do controle social. Vai ter que registrar, ué? Vai para o Ministério. Nós estamos construindo uma rede, olha, com o Ministério Público aqui. Posso ser acionado, que eu atuo com vocês. Defensoria Pública, o doutor Luiz está sempre com a gente nas atividades. Já tive uma reunião com a Amar, a Associação dos Magistrados, já levei a nossa pauta para eles. Então, pode nos acionar. Aqui nós queremos é construir essa rede. Igual eu falei, juntos nós vamos chegar mais longe. Está bem? Mas não fala nunca, não. Fala em breve. É, é pejorativo. Mas, quando eu falo, eu falo lá e eu venho para cá. Eu falo, poxa, não vou brincar na rede. Eu não sei se eu estava ruim. Não. Hoje já está um pouquinho melhor que ontem, amanhã vai ser melhor do que hoje. A gente tem que ser otimistas. Vamos ouvir o Dimitro Chaves, do Moab, e depois nós vamos ouvir Maria José Guerra. Maria José ainda está aqui com a gente? Boa tarde, deputado Cristiano. Boa tarde a toda a mesa. Em especial, hoje, a Kelly, pelo trabalho que a gente viu lá na Aspron, fantástico. Nosso amigo, doutor Rodrigo, a doutora... Esqueci o nome do... Doutora Letícia. e toda a mesa, toda a classe empresarial, o setor do comércio, presente aqui, o SESC. Tem um dado importante que o IBGE soltou ano passado, que oito em cada dez profissionais neurodivergentes estão fora do mercado de trabalho. Por isso que é um importante debate como esse, para que a gente possa, não só a gente apresentar as demandas, mas cobrar do poder público e sugerir grandes ideias. E também, não só o oferecimento das vagas, mas também a garantia da permanência. Porque tem muita... Cada autista tem sua particularidade e, às vezes, vai para o mercado de trabalho, vai para o estande de trabalho e precisa de uma adaptação. Então, é importante que tenha esse conjunto, a gente estudar mecanismos para a entrada e garantir a permanência. No mais, era só essa saudação em nome do Movimento Orgulho Autista do Brasil, Sessão Belo Horizonte. Obrigado. Obrigado. Agora, a Maria José Guerra e, depois, o Jorginho, vereador de Capitão Enéas. Boa tarde a todos. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Maria, eu sou procuradora do Estado, estou por força de eliminar. E, conforme o Gustavo comentou e a Cíntia também comentou, eu fui reprovada e considerada inata pela CEPLAG, que é o órgão de perícias do Estado, vésperas de tomar posse. Essa é uma situação que não afundiu apenas a mim, mas mais de 70 pessoas com deficiência em vários concursos. Então, eu pergunto, existe a questão do concurso, da iniciativa pública, com as cotas, para integrar as pessoas, mas, na hora H, eles simplesmente desqualificam, justamente por uma característica inerente ao meu autismo. Eu falei a verdade. Perguntaram, como você descobriu o seu autismo? Eu falei, eu fui internada em uma clínica psiquiátrica porque eu tive um surto. E disseram, você é autista demais para o cargo e está inapta. O deputado Cristiano, juntamente com a Comissão de Pessoas com Deficiência, promoveu um requerimento para a CEPLAG e estão tentando entender o que está acontecendo, porque 70 pessoas deficientes sendo inabilitadas ou desequadradas é um grau muito alto, é um grau extremamente alto, podendo ser mais. Eu só tenho de 70, mas pode ser mais. Então, eu pergunto, posteriormente a esse provimento, haverá habilitação de novos profissionais na CEPLAG? Haverá habilitação de novos treinamentos para adequar, não apenas ao autismo, mas a outras deficiências, como o monocular, como o da coluna, como o amputado, dentre outros, porque eles precisam de um treinamento. Vim hoje de uma sessão de julgamento no Tribunal de Justiça do meu grau de instrumento, onde obtive vitória, de 3 a 0, três votos favoráveis dos três embargadores. E fiquei muito feliz, mas, ao mesmo tempo, fiquei triste, porque tive que judicializar uma coisa que não precisava ser judicializada. eu sou autista nível 1. Fui diagnosticada há 25 anos, tenho 28 hoje. E, se eu não tivesse sido diagnosticada, como teria sido? Eu não sei. Mas eu fui diagnosticada e, ainda assim, estou passando constrangimento para ingressar no mercado de trabalho, porque a iniciativa privada nunca foi opção para mim. Tentei mais de 30 entrevistas de emprego na iniciativa privada e nunca consegui. E eu nem sabia que eu era autista, mas eu sabia que eu era estranha. Pelo menos as pessoas diziam que eu era estranha. E, nesse sentido, fica o questionamento. O treinamento para acolhimento dentro da iniciativa privada é importante, mas dentro da iniciativa pública também é, porque eu fui desenquadrada por falar a verdade e pedir adaptação razoável. E falar a verdade, o que é absurdo. Então, deputado, eu pergunto, existe algum projeto de lei para fazer um treinamento adequado para os peritos, o pessoal da medicina, tanto na área de perícia médica da CEPLAG, quanto em outras áreas que sejam pertinentes? No plano estadual do atendimento ao autista, nós estamos propondo, dentro das políticas, a capacitação contínua e permanente dos agentes públicos do Estado com relação ao autismo. Claro que a gente teria que falar de PCD da forma como um todo, mas, como trata do plano estadual integralizado do autista, ele acaba fazendo esse recorte. O que a gente precisa agora é aprová-lo em segundo turno e a sanção do governador. Se o governador não vetar, porque ele parece que não gosta muito dessa pauta, não. O governo do Estado não é muito simpático, não, porque, no ano passado, Mário José, quando nós aprovamos aqui uma emenda ao PPAG, Plano Plurianal da Ação Governamental, nós colocamos a previsão de criação dos centros regionais de atendimento aos autistas. O governador vetou. E foi no mês de abril, mês de conscientização do autismo. Por bem, a Assembleia, por 68 votos a zero, derrubou o veto. Então, a gente tem... É uma luta, nós vamos ter que tensionar com o governo nesse sentido. Qual o nome do projeto? Plano de... Plano Estadual de Atendimento Integrado aos Autistas. Ah, Plano de Atendimento Integrado aos Autistas. Eu posso te encaminhar depois, uma cópia. Muito obrigada. E nós vamos, viu, doutora, continuar pressionando também a CEPLAR, que nós queremos esclarecimentos com relação ao seu caso. Ao nosso caso, 70 pessoas, é muita gente. Porque o que eu estou dizendo, viu, gente, falei com a Cíntia também, que ela relata o caso dela. Esses casos, eles não são excepcionais, eles são casos que vão se tornar comuns. Então, se a gente não cria a quebra do paradigma com casos concretos que a gente recebe, vai continuar reproduzindo o modelo. Então, nós vamos atuar nessa questão, porque o Estado, que tem que ser o garantidor de direito, é violador de direito, do qual a cidadã tem que ingressar na justiça para o Estado garantir aquilo que eles já deveriam ter feito de forma automática, que eu estou com o Estado. Então, olha a situação, não é? Sim. Então, senhores, eu recomendo aos que têm o desejo de integrar o mercado de trabalho ou a iniciativa pública, porque é um ambiente seguro, um ambiente sólido, tem estabilidade, mas tem alguns poréns. Então, fiquem avisados. Mas, apesar de tudo, ainda assim, eu recomendo a iniciativa pública como alternativa a ter um meio de trabalho. Fique aí a dica. Muito obrigada. Obrigado, doutora Maria José. O Jorginho, vereador agora, de Capitão Enéas, e, na sequência, a vereadora Fabiana de Itaubim. Senhor deputado Cristiano, no qual cumprimento todos os presentes aqui na mesa, quero cumprimentar todos os presentes de maneira especial. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, na Assembleia Legislativa, participando dessa tão importante audiência pública, uma pauta e uma luta que também é nossa. Eu estou vereador na cidade de Capitão Enéas, norte de Minas, e fui autor da Lei 1028, no ano de 2023, que estabelece a política municipal de atendimento integrado à pessoa de espectro autista. Diante disso, nós nos organizamos com as mães e as famílias atípicas, e nós fundamos também a AMA, Associação de Mães e Amigos dos Autistas de Capitão Enéas. E é uma luta constante, uma luta, uma bandeira extremamente importante, e nós temos que, cada vez mais, buscar nos organizar e defender. O município, como é um município pequeno, nós enfrentamos também muitas dificuldades para que o município ainda se organize, para que cumpra essa lei, que é uma lei municipal, e temos tantas outras leis federais que sobrepõem também, mas ainda temos muitas dificuldades, inclusive na educação especial, na formação da equipe multidisciplinar, e até mesmo um simples requerimento para os servidores públicos que têm aí o direito da redução de carga horária no seu ambiente de trabalho. Então, eu quero aqui somente agradecer, deputado, por defender essa tão importante causa, e agradecer a todos os presentes, e também me colocar mais uma vez à inteira disposição de todos. Muito obrigado. Obrigado, Jorginho. Também aqui à disposição o nosso mandato, do seu mandato, da Câmara e de Capitão Enéas, para a gente avançar na luta. A vereadora Fabiana, então, do município de Itaubim, e depois o vereador Matheus Leão, do município de Nova Era. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa. e deputado Cristiano. É um valor imenso para mim estar aqui. Sou de Itaubim, norte de Minas também. Estamos com dificuldades para as nossas crianças. Essas dificuldades, a gente quer mais apoio do nosso governo. Igual o senhor está fazendo essa ação maravilhosa, junto com sua equipe, convidados aí, doutora Letícia. E, cada vez mais, estão nascendo mais crianças, deputado, com esse problema. É uma causa que eu luto em Itaubim, porque eu tive minha avó, também deficiente. Então, esse amor pelos deficientes, em geral, vem de criança, ajudando minha mãe a cuidar dela. e me sinto honrada de estar aqui representando as mães de Itaubim. E o que me chamou mais atenção nessa audiência pública, até cheguei um pouco atrasada por causa de outros compromissos, aqui na nossa capital, é esse projeto que eu gostaria que o senhor me explanasse melhor, assim, para o meu entendimento, para me levar para as mães. Vou até pedir uma cópia para nós, vereadores, levar para a nossa Câmara o pedido, como que a gente faz, para criar a nossa cidade, esse núcleo aí maravilhoso para os autistas, que para as suas mães, igual uma outra convidada falou aqui, que possa trabalhar tranquila, porque as crianças, deputado, o senhor sabe, estudam só meia hora. Aí eu gostaria que o senhor explanasse para mim? Então, a gente está, assim, para tentar organizar um pouco o serviço, a política pública, e atender as principais demandas que nós temos enquanto famílias atípicas, nós propusemos o plano estadual do atendimento integrado aos autistas. Ele fala um pouco sobre isso tudo, ele fala do diagnóstico precoce, ele fala do encaminhamento para os tratamentos e terapias, e aí você cria o equipamento público para poder fazer o atendimento, o acompanhamento médico, a questão de medicamento, aquele preconizado pelo SUS, e também, não, mas deixe prescrito para isso, a gente fala dessa ação também, a gente fala da educação, inclusive, e de fato, com o PDI adequado, com o plano individualizado, com capacitação permanente dos professores, então ele é bem amplo. É claro que tem coisa que eu não posso fazer em obrigação para o município, porque eu não tenho competência constitucional para legislar sobre a ação dos municípios, mas para tentar também a gente propor alguma coisa a nível municipal, eu até escrevi uma cartilha, tem dela aí, gente? Aquela da política nos municípios? É uma outra cartilha, eu propus uma cartilha que ela fala da construção da política pública municipal, utilizando como referência as nossas premissas do plano estadual, para que os vereadores possam estar apresentando também. Então, essa aqui, a inclusão nas cidades, eu vou deixar uma para você, inclusive, no final aqui, tem uma minuta de um projeto de lei que pode ser apresentado também a nível municipal para a gente poder articular, sabe? Estado, município, os entes federativos, e aí eu deixo para você poder ter o conhecimento e apresentá-la também. Então, é um pouco isso. E também o cuidar de quem cuida, esse foi dito aqui, acabou que ele teve que se transformar em um outro projeto, ele tem uma previsão, o plano estadual faz uma referência a isso, mas não organiza. Então, nós apresentamos um novo projeto que a gente está chamando de cuidar de quem cuida e que vai falar um pouco da política de assistência às famílias. Mas todas as políticas que eu proponho para o Estado é possível que seja uma proposta também para o município. E aí vale um diálogo com o Executivo Municipal, com as câmaras, com os vereadores, para criar um movimento próprio também. Deputado, entendi, e é maravilhoso, te parabenizo. Agora mesmo, marquei já lá na nossa Câmara uma palestra com pediatras e demais convidados sobre o autismo, como falei para o senhor, é uma causa que eu defendo, e o projeto que o senhor me perguntasse se eu tenho, eu entrei com uma indicação, na verdade, são duas, uma delas que eu pedi porque teve uma reclamação de uma mãe, ela queria o professor de apoio para essa mãe, conseguimos lá, graças a Deus, já temos esse apoio aí do governo, do nosso governador. e a outra indicação minha, que foi agora, foi aprovada agora no plenário, agora dia 15, dia última reunião, acabei de ter 15, isso, vamos ter uma dia 30, certinho, 15 de abril, lá são duas quinzenais, foi a proposta de cartilhas, como o senhor, né, também uma cartilha, como o senhor me falou agora, para deixar nas escolas, porque essas crianças, como foi falado aqui, os demais, estão sofrendo preconceitos, tá, infelizmente, infelizmente, isso, a empatia está acabando no nosso Brasil. Para finalizar, quero falar para as mães que têm seus filhos aí com autista ou qualquer outra deficiência, estou aqui com a minha amiga deputada Rosária, a Rosária é minha amiga de muitos anos, de ponto dos volantes e ela vive, né, ela tem o Tiago, oito anos, onze, Tiago é autista e, tu conhece, né, Rosária? Desculpa, deputada, desde a barriga dela e, e essas crianças, mães, querem carinho, tenha paciência, né, deputada, com essas crianças, a doutora Letícia sabe também, dê amor para elas, sabe por quê? Deus está ali presente nelas, é um anjo, primeiro que elas vão pedir para nascer. E, quando eu visito, que eu moro em Itaubim, era em pontos volantes, aí eu chego, o Tiago está assim, recuado, aí eu chego, falo com ele assim, ó, a madrinha chegou, né, ele me chama de tia, vou lá, dar um beijo, aí ele fala assim, não quero beijo agora, aí eu falo assim, o que é que tia pode te dar? Ele fala assim, um abraço. Então, a gente vê que tudo tem o tempo deles, né, vereador? E é isso que eu peço para as mães, vocês mães, Deus que vai te sustentar, vocês vão ser, a cada dia, guiadas pela fé, e o Espírito Santo está ali, porque é um anjo, deputado, como o senhor sabe que está, que não pediu para nascer, e nasceu com essa, vamos dizer, entre aspas, a diferença, mas é um ser humano, né, então, mães, se fortaleçam na fé, é só isso que eu peço, eu sei que não é fácil, eu sou mãe, só de uma menina, de 20 anos, é perfeita a minha vida, mas, como eu falei, eu ajudei a cuidar da minha avó, e, e me sinto no lugar de vocês, deputado, muito obrigada a vocês. Obrigado, vereador, estou à disposição, viu, que a gente puder construir juntos também, lá no âmbito do município, tá, inclusive, eu devo dormir em Taubim, nesse sábado, hein, estou achando que eu vou estar, é, porque eu vou lá para a Suaí, mas eu vou passar em Medina antes, aí eu vou em Medina, eu vou descer lá na Bahia, em Vitória da Conquista, aí eu vou pegar um carro até Medina, e de Medina eu vou para a Itaubim, em Taubim eu vou para a Suaí, e depois eu volto para Belo Horizonte. Ah, eu já retornei. Pois não, não vou conseguir, não. Volto para o Lar, qualquer coisa nós tomamos um café para nós conversarmos. Oi, gente, agora é o Matheus Leão, e depois é o Edvaldo Abreu, amigão. Boa tarde, quase boa noite a todos, deputado Cristiano, a quem cumprimento a todos, a todos da mesa aqui. A importância, sou Matheus Leão, vereador de Nova Era, é, a autoapresentação, que para nós também é uma novidade, mas importante para a inclusão de todos, jovem, 30 anos, 1,78m, cabelo um pouco bagunçado, barba feita, camisa verde, calça clara, é, nós estamos aqui trazendo, junto com as guerreiras, que é uma associação de mães, que trabalham e batalham pelos direitos dos seus filhos deficientes, mas também pelo, pelo acolhimento e pelo trabalho com as mães, que sofrem tanto pela exclusão dos seus filhos, mas também pela dificuldade que muitas das vezes elas têm, de seguir a própria vida, porque tem que se dedicar integralmente ao seu filho, que muitas das vezes, que normalmente é excluído pela sociedade. Deputado, uma das coisas que as meninas trouxeram aqui, e é importante a gente enfatizar e trazer novamente, a questão da CIPTEA, e aí, de fato, em Nova Era a gente tem a impressão e a retirada das carteiras de identidade pela Câmara Municipal em parceria com a Polícia Civil, mas é essa dificuldade que se tem principalmente pela aceitação dos transportes intermunicipais por causa do direito, mesmo que linkado, da lei que transforma a pessoa com o transtorno de espectro autista como deficiente, a lei que dá gratuidade à passagem à pessoa com deficiência, hoje ainda não é entendido e não é aceito 100% pelos transportes intermunicipais, principalmente quando não se tem ou quando só é impresso a carteirinha da CIPTEA que hoje é emitido pelo portal Cidadão. Então, a importância de ter a cédula mesmo com os dados, com o brasão do Estado para garantir esse direito das pessoas com TEA, poder fazer o transporte. Por que eu coloco esse modo principal? Na Nova Era, a gente tem uma lei que garante o direito da CIPTEA municipal, mas a gente não tem 100% dos profissionais e quando tem, não tem vaga, seja TO, seja psicólogo comportamental ou qualquer outro necessário para fazer o tratamento, principalmente da criança, no seu período de formação, então ela tem que se deslocar para Ipatinga, Itabira, Jomolevá, de cidades próximas que têm o atendimento, clínicas, seja públicas ou privadas. E aí a pessoa, além de ter que levar, e muitas delas estão custeando o tratamento, ainda tem que pagar para poder ir e voltar. Temos casos de mães, que eu tive uma conversa com, uma reunião com algumas recentemente, onde ela tem que fazer o transporte com três filhos. A Prefeitura hoje dá a passagem da criança, mas ainda tem o custo da mãe. Então, a ideia é de fazer esse debate da gratuidade, porque a CIPTEA é um direito, então, se conseguir emitir a CIPTEA ou em parceria com as câmaras municipais, junto a onde é que já emite as carteiras de identidade, ou então vinculado aos CRAV, ao Centro de Referência e Assistência Social, para poder facilitar o acesso ao CIPTEA hoje. E uma outra questão que a gente coloca, a importância de criação de política pública com envolvimento de recursos editais, para que a gente consiga desenvolver de modo integral, para além das emendas. Hoje, as meninas estão com trabalho já de alguns anos, mas a gente tem uma grande dificuldade, como elas colocaram, porque as entidades que fazem o trabalho de desenvolvimento, o trabalho de acompanhamento das pessoas com deficiência, ficam muito limitados aos recursos do fundo da infância e do adolescente, ou seja, até 17 anos e 11 meses, ou ao fundo da pessoa idosa, que é acima de 60 anos. E as pessoas entre 18 e 59 ficam à mercê daquilo que se tem no caixa próprio, que tem que se dividir com todos, inclusive com 50% de investimento, que é de direito do servidor público, a gente não tem que discutir isso, mas está ali, tem que dividir, pegar uma fatia desse bolo, que é dividido em tantas formas, ou então buscar, e depois conversando com as meninas, nós vamos marcar uma agenda posterior para trazê-la ao seu gabinete, para a gente também levar um ofício, porque é a forma que hoje nós estamos trabalhando. As meninas, elas só vão conseguir desenvolver melhor o trabalho delas com parcerias com a emenda parlamentar, mas e quando que nós vamos conseguir ter, de fato, essa independência para que as entidades, o próprio Poder Público Municipal possa, através de edital, através de uma política pública de fato instituída, conseguir recurso federal, recurso estadual, para ser investido nas pessoas com deficiência entre 18 e 59 anos, porque hoje fica muito se limitado, como eu disse, aos conselhos, aos fundos da infância e adolescente da pessoa idosa. Sem delongar muito, por causa do tempo, é agradecer mesmo esse espaço, essa audiência, espero que ano que vem a gente retorne, a audiência que eu sei que já tenha acontecido, sei que essa não é a primeira, ela sempre tem acontecido nesse período do ano, então, a gente retornar aqui ano que vem, é a nossa primeira vez aqui, inclusive, mas retornar aqui ano que vem para a gente debater muito mais do que o sofrimento das mães, das pessoas com TEA, é também a gente começar a debater os avanços que a gente está tendo nesse processo como um todo, e é isso, é caminhar. Eu ia fazer um questionamento, mas a cartilha, como você já explanou, traz alguns avanços que a gente precisa debater, principalmente no direito à redução de jornada dos pais, servidores públicos municipais, que precisam fazer o acompanhamento dos seus filhos em caso de estudo, acompanhamento médico. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Cartilhas são duas, viu, gente? Uma é mais para a gente político, no sentido de criar política pública no município, e uma outra são os direitos dos autistas. Dos direitos dos autistas. Simone, deixa eu só terminar aqui as intervenções, só tem duas, aí nós vamos fazer a foto? Nós já combinamos com o nosso fotógrafo? É só para a gente fechar aqui a parte das intervenções. E aí, o que eu ia falar? Era até em diálogo com a fala do Matheus. Falei, duas cartilhas, não é? Uma para a gente, porque a gente... Isso, outra dos direitos, para as famílias, poder estar reivindicando o direito, é isso. Está bem, gente, agora é o Edvaldo e depois a Leilane. E aí a gente fecha as intervenções, faz a foto e volta para a mesa para a gente fechar a audiência, ok? Boa noite a todos e a todas. Obrigado, deputado Alexandre Silveira. Quero agradecer, parabenizar, cumprimentar a mesa, a todos, todas as falas. Eu fiquei muito feliz nessa tarde, estou aqui desde as duas horas, 14 horas. Muito feliz. Sou presidente da Associação Ascobe, Baixo Santa Mônica, já há algum tempo. Eu vim hoje convidar o João, esse grande amigo de luta, deputado Cristiano Silveira. Eu tenho uma admiração profunda pelo seu trabalho. Quero dizer que eu recebo também lá na Associação mães e pais com problema de autismo. E é como se diz, eu tiro o meu chapéu para o seu trabalho, tenho amigos com esse problema, não tenho um filho com esse problema, eu tenho uma filha de 21 anos, mas tenho amigos, logo quando cheguei em Belo Horizonte, ele era uma criança e hoje ele é adulto. É um dos melhores amigos que eu tenho e uma capacidade de inteligência. Quando Calazans falou do trabalho, eu em 2000 a 2005, Calazans, eu fui supervisor-chefe do Pseu Praça 7, que hoje é o AI, e eu defendi muito o trabalhador, os excluídos, ali no Sistema Nacional de Emprego. E como você fala do emprego, eu capacitei tantas pessoas excluídas, eu sempre trabalhei a favor dos excluídos, incluindo o autista e outras pessoas com problemas visuais, com outras dependências de problemas, que são tantos problemas. Eu me chamo, o meu nome é Adivaldo Abreu, moro no bairro Santa Mônica, sou conhecido por amigão. Muito obrigado por este momento. Olha, continua com esse trabalho belíssimo e que você vai muito longe com esse trabalho. Nós falávamos muito em 2022, ali na sua pré-campanha, e você já sonhava para continuar esse trabalho belíssimo a favor do autismo. Continue com esse trabalho. Eu estou aqui para te apoiar sempre que for necessário. Conte comigo. Obrigado a todos e a todas. Obrigado. Obrigado. Adivaldo, amigão. Agora a Leilane e fechamos com a Leilane, para fazer a foto, viu, gente? Porque a Simone quer que a gente faça a foto. Gente, boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui nesse debate, mais um debate. Eu trouxe aqui uma novidade que eu até tentei colocar ali no telão para todo mundo ver, mas eu vou passar meu celular aqui para o Cristiano ver. Eu vou contar para você. Eu fiz um print aí de um vídeo que está aí no meu celular. Gente, o que aconteceu em contagem na minha cidade é que o seu Raimundo, que é do Rotary, ele tem uma transportadora. Ele comprou um caminhão e foi sorteado e ganhou mais um. Aí ele pensou, o que eu faço com isso aqui? E como assim? Eu sou amiga de bicho e sou amiga do autismo. E o seu Raimundo é um amigo, um parceiro. E aí ele decidiu, então, colocar no banner divulgando o autismo e seja mais um você a peça que falta para completar esse amor. E essa carreta vai rodar o país todo. Sabe, Cris? E isso vai rodar o país todo. Chamando a atenção das pessoas para o autismo, para a necessidade que é. Eu quero cumprimentar aqui também, gente, o Calasans. Porque fazia um tempão que eu não via o Calasans, mas eu acompanho o Calasans há uns 30 anos. Outro dia um amigo falou comigo assim, o pessoal me chama de Xuxa porque eu trabalhei com a Xuxa, sabe? Aí o pessoal, um amigo, falou assim, ô Xuxa, você para de mentir, porque você mente demais, você trabalhou 20 anos com a Xuxa, você ajudou o Reginaldo, você conheceu o Cristiano, menino. Aí eu falei assim, ué, gente, mas acontece que a pessoa aqui tem mais de meio século. O que eu posso fazer? Eu nasci no século passado. Então, eu não posso contar a minha idade, não vou contar, vou fazer 63. O cara ali falou comigo assim, você conheceu o Cristiano há quanto tempo? Falei assim, é um tempo, mas é, então o Cristiano tem quantos, 40? 60. Falei, é, o Cristiano tem por aí. Eu sei que parece menos. Não é? Parece mesmo. É, nós dois, eu também parece mesmo. Mas, é, não parece, gente? Não parece ter menos? Então, mas o que aconteceu? Eu já criei meus filhos e aí eu entrei para a causa dos amigos de bicho. Queria até fazer um parênteses para a gente lembrar do Joca, aquele cachorro que, infelizmente, por uma questão de uma negligência de uma pessoa no trabalho, não prestou atenção que o Joca ia para Mato Grosso e mandou o Joca para Fortaleza. E aí ele não resistiu e veio a óbito. Até o nosso presidente usou uma gravatinha de cachorro em homenagem ao Joca. Mas é isso, não é, Calazanza? A gente precisa ter atenção. Atenção ao nosso trabalho, ao que a gente faz. Cuidado, carinho. A gente precisa ter carinho com todos. Não é só com os autistas, não é verdade? A gente precisa ter carinho com todos, cuidado naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente se propõe a fazer. Porque, quando a gente faz com carinho, com presteza, com amor, a gente faz e faz bem. E é isso que eu queria colocar para vocês. Quando eu pego uma coisa para fazer, eu tento fazer, dar o meu melhor. E agora eu consegui, ganhamos esse presente do seu Raimundo, que é essa carreta levando, com essa bandeira do autismo gigante, uma carreta gigante para o país todo. E eu e a Simone de Sucupira, a gente está num projeto, criando um livro para ensinar a alfabetizar os autistas. Olha ela atrás de mim, gente. Olha para vocês verem como é que é. Mas eu amo essa mulher, sabe? Ela é autista, eu cuido dela. Mas, olha, ela é muito inteligente. Ela é uma pessoa inteligentíssima, sabe? E, naquilo que ela se propõe, ela faz muito bem. E a gente quer o apoio do Cris, quer o apoio do Montando um Time, quer o apoio do Calazanza, a gente quer o apoio de todos para a gente estar executando esse trabalho, criando esse livro para alfabetizar. E, Cris, vamos pegar suas cartilhas, vamos colocar aí nessa carreta, vamos divulgar isso para o país todo, porque todo mundo precisa saber os benefícios que a gente já tem até hoje. E quero só falar mais uma coisa. É que, assim, não importa, sabe? Que, se Deus te deu um filho autista, Ele te deu uma bênção de Deus e que você está multiplicando esse amor, cuidando de tantas outras famílias, de tantas outras pessoas. Olha o que você já tem feito, eu tenho te acompanhado. Olha o que você já tem feito para ajudar tantas pessoas. Quando Deus deixa a gente espetar o espinho numa rosa, espetar o dedo no espinho de uma rosa, Ele quer dizer muito mais do que aquela gotinha de sangue que está caindo ali, gente. Então, a gente precisa aprender isso. O Cris sempre me deixa por último. Eu amo você. É porque você sempre faz o nosso fechamento. Está vendo, gente? Da síntese, não é? Então, eu falei... Tem gente aqui que não estava na última, então, eu vou falar para vocês. Olha, um dia, eu conheci o Cristiano quando ele foi ajudar o Reginaldo. Aí, um dia, ele resolveu, e o Reginaldo resolveram que ele ia ser candidato. Reginaldo Lopes é deputado federal, gente. É o deputado federal. É da Manchinha. É da Manchinha. É parceiro do Cris. E eu sempre fui colaboradora do Reginaldo, sabe? E aí, quando eu cheguei... Isso é o comprometimento, sabe, gente? Porque eu tinha um comprometimento com o Reginaldo, de ajudar o Reginaldo. Então, toda a campanha eu estava ali para buscar material, para trabalhar. Mesmo que eu não tivesse cargo. Ok? Eu não ia atrás do cargo. Eu ia atrás de ajudar aquilo que eu acreditava. E aí, um dia, quando eu cheguei para buscar o material do Reginaldo, o Cris estava sentado dentro do galpão e ele era magrinho. Era. Quem? Era magrinho. Eu? Eu sou, ué? Não, mas era mais. Mais magrinho ainda. Ele era magrinho, magrinho, magrinho. O menino. E ele estava lá sentado, naquele galpão, sozinho, assim, isolado, cheio de material, né? Aí, a hora que eu cheguei, ele falou comigo assim, você me ajuda também? Aí, o que eu te falei, Cris? Ajuda. Eu peguei o material dele, do Reginaldo. E o que ele não sabe? É que eu voltei lá muitas vezes, não encontrei ele, graças a Deus, porque ele estava trabalhando, né? E ganhou. Eu voltei lá muitas vezes para buscar mais material e distribuir para Minas inteiro e pedir voto. E, graças a Deus, eu não me canso, tenho orgulho de você. Tenho orgulho de Reginaldo. Graças a Deus. É isso aí, gente. Obrigada. São mil histórias desenhadas e são poucas. Para fechar mesmo, nós vamos ver a nossa vereadora de turmalina, a Lucimara. Lucimara, boa noite. É para fechar com chave de ouro, viu, gente? É, meu nome é Lucimara, sou vereadora em turmalina, sou mãe biológica de dois filhos, mãe adotiva de uma filha autista, a qual eu escolhi. Ana Liz, a minha filha é autista, ela tem microcefalia, ela é não verbal, tem visão subnormal, mas é amada assim ao extremo e dá amor o tempo todo. É a luz que... 13 anos, Ana Liz, tem 13 anos, eu adotei com três meses de nascida. Eu a conheci no hospital, a gente fez todo o processo, conheci com quatro dias e a gente fez todo o processo com três meses, ela foi liberada para estar indo para a minha casa. Até então, a gente não tinha o diagnóstico de autismo, somente o de microcefalia, mas isso não ia mudar nada, ia só acrescentar. E eu queria só te parabenizar e te pedir para que... Não sei, você é o proponente do projeto Cuidar de Quem Cuida para você fazer o possível para que esse projeto saia do papel. Eu sou mãe, eu tenho toda uma rede de apoio, eu tenho meu esposo ao meu lado, inclusive foi meu esposo que conheceu Ana Liz primeiro, que apaixonou primeiro do que eu, mas eu presencio mães que o tempo todo são abandonadas pelos maridos, que vivem apenas com o BPC e, quando a gente vai atrás de uma cesta básica no CRAS, da minha cidade, que é Turmaligna, elas não conseguem porque já têm o benefício assistencial. Isso não é o suficiente. Então, nós precisamos cuidar dessas mães. Eu falo, hoje, graças a Deus, eu não preciso, eu tenho uma renda que me ajuda, mas tem pessoas que... Eu não falo isso por mim, mas eu falo pelas outras mães que dependem disso, que dependem disso para sobreviver. Muito obrigada e boa noite. Obrigado, Lucimar. Gente, então é o seguinte, qual é a combinada agora? Nós temos ainda uma apresentação do Arthur. O Arthur vai tocar violão para nós também, agora no finalzinho. Nós vamos fazer a foto junto com a Simone, porque nós temos que contemplar os nossos artistas presentes. Vamos fazer a foto com a Simone. Eu devolvo aqui para a mesa, se alguém quiser fazer uma consideração final, e a gente encerra com a apresentação do Arthur. e eu prorrogo por prazo indeterminado a audiência. Aí, gente, o que nós vamos fazer? Todo mundo que está com o desenho, levanta, vira para lá, que o fotógrafo está lá, que aí a gente vai levantar aqui. Levanta os desenhos. Então, vamos lá. Levanta, levanta mais, gente. Vamos lá. Vamos lá. Levanta, levanta mais, gente. Isso. Maravilha, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, viva! Obrigado! Gente, vamos ouvir o Arthur? Depois a gente faz aqui os encaminhamentos. Arthur? Ralf, dá uma assistência para ele ali para nós. Muito obrigado! Muito obrigado! Amém. 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 Arthur, você viu que a turma só sabe cantar o refrão, não é? No refrão... Não foi, Alexandre? Todo mundo sabe o refrão. Obrigado, Arthur. Pessoal, consulta aqui aos membros da mesa, se alguém deseja fazer alguma consideração. Por aqui, tudo ok? Então, só para poder informar de alguns encaminhamentos da audiência, fruto do debate que nós fizemos, claro que algumas coisas nós vamos tratar no gabinete, pelo mandato, e outras aqui nós vamos fazer enquanto comissão. Alguns requerimentos, só para vocês terem ciência para ser aprovado na próxima reunião que vai ter o coro com os parlamentares. Um requerimento. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pediu de providência para definir estratégia de parceria com a Secretaria de Assistência Social dos Municípios para viabilizar o fornecimento do serviço emissão presencial da carteira de CEPITEIA, tendo em vista as dificuldades enfrentadas para se solicitar a emissão do referido documento de forma virtual. O outro requerimento. O deputado subscreve e requer, seja encaminhado ao Ministério do Trabalho e Emprego, pediu de providências para construir, junto ao Ministério da Fazenda, estratégias para fomentar a contratação de pessoas com transtorno de aspecto autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento através da instituição de medidas de incentivo fiscal com uma definição dessa forma de contratação como critério de dedução de dívidas ativas, dentre outras medidas consideradas cabíveis. O deputado subscreve e requer, nos termos regimentais, seja encaminhado à Secretaria do Estado de Fazenda em Belo Horizonte, pediu de providências para avaliar a possibilidade de instituir medidas de incentivo fiscal orientadas a fomentar a contratação de pessoas com transtorno de aspecto autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento pelas empresas do Estado. O outro, o deputado subscreve e requer, seja encaminhado também ao Ministério do Trabalho e Emprego, pediu de providências para proceder à instituição de grupo de trabalho no âmbito do Ministério, envolvendo representantes da sociedade civil, associações de grupos de autistas, para estudar e recomendar medidas a serem adotadas no âmbito do Governo Federal para fomentar a empregabilidade de pessoas com UTEA e demais transtornos do neurodesenvolvimento. O seguinte, seja encaminhado à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, pediu de providência para promoção de campanhas de conscientização e incentivo à contratação de pessoas com deficiência do transtorno do aspecto autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento, e também que seja encaminhado à FEComércio, pediu de providência para promoção de campanhas de conscientização e incentivo à contratação de pessoas com deficiências, com transtorno do aspecto autista e demais transtornos do neurodesenvolvimento. Ok? Então, esses são os encaminhamentos de comissão e as demais demandas que nós discutimos aqui a gente vai tratar no nosso gabinete, com cada um e cada uma. Perfeito? Bem, então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença do público, dos parlamentares, convidados, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata em certos trabalhos. Gente, muito obrigado pela presença, obrigado pelo apoio, obrigado pela luta e seguimos juntos. Ótima noite para todos. Aplausos